A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos celebrar o trabalho dos compositores Adilson Godoy, Dino Galvão Bueno e Tel de Barros, no álbum colaborativo Notas Brasileiras, que promove o encontro dos seus respectivos filhos, Adriana Godoy, Anitta Galvão Bueno e Ricardo Barros. Os três músicos, Adilson, Dino e Tel, têm em comum a experiência de participar ativamente da construção do que ficou conhecido como MPB e tiveram suas carreiras estabelecidas na capital paulista em meados de 1960. Um papo sobre a origem das músicas, os novos arranjos e interpretações, com a participação do produtor executivo Leonardo Escobar. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, gente! Hoje é uma reunião, vocês estão vendo aqui, quem está no YouTube, está vendo aqui uma reunião de craques da música popular brasileira. Olha que legal, a escalação aqui. Temos o Adilson Godoy, Tel de Barros, o Dino Galvão Bueno, o Leonardo Escobar, Adriana Godoy, o Ricardo Barros, todo mundo aqui com a gente, para falar do projeto Notas Brasileiras, um descaço que a gente tem o prazer e vamos ouvir aqui juntos, né? O pessoal da rádio e do YouTube também vão comentar esse encontro de amigos, né? Da música popular brasileira. Cada um, como eu disse antes de começar o programa, cada um merece um programa especial. Todos, né? Merece um programa especial. O Tel de Barros esteve com a gente há muito tempo, quando a gente fazia lá na Rádio 9 de Julho, participou do programa com a gente, foi muito lindo, né? E todos vocês, eu acho que podem fazer um programa com a gente ao vivo. Mas hoje nós vamos falar do encontro de vocês. Então, a primeira pergunta para todos vocês, né? Principalmente a Dilson, o Dino e o Tel, né? Que são os pilares desse projeto. O Leonardo Escobar está com a gente, o produtor vai falar também. Os filhos, né? Ricardo Barros e Adriana Godói, né? Também vão falar, está faltando mais uma figura do que a filha. E o pai também, o pai sumiu também, né? O Dino sumiu. Daqui a pouco o Dino volta aí, pode falar também da filha dele. Todos que participaram, né? Nesse projeto. Vamos começar a falar um pouquinho de vocês, né? A Dilson e Tel, daqui a pouco aparece aí o Dino de volta. Como é que vocês, desde quando vocês estão juntos, né? Quer dizer, vocês começaram mais ou menos na mesma época. O Tel começou antes, a Dilson depois, o Dino depois. Como é que vocês se encontraram, né? E agora vocês estão se encontrando, depois de tempo, para tocar as músicas de vocês e algumas inéditas também. Quem vai contar essa história? Pode começar com o mais velho, que é o Tel, né? Não, eu estou mentindo. O mais velho? Não, o Tel é o mais velho? Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer responder essa pergunta. Começa assim, como é o velho, ninguém quer assumir. Eu não sei, achei que era o Tel, mas não sei. A Dilson, você é o mais velho ou não? Eu sou. Então, começa com você. Vamos lá. Então, como é que vocês... Vocês já estavam juntos, né? Juntos não. Vocês se encontravam, né? Começaram a carreira mais ou menos próximo, nos mesmos anos? Ou como é que foi? Eu não sei bem, a diferença foi mínima, né? Porque eu gravei, eu comecei a gravar o meu disco na RGE em 66. E ele foi lançado no final do ano, né? Meu primeiro disco. Mas antes disso, eu já tinha feito músicas que me deram início. Meu primeiro disco, por exemplo, que o Zimbo Trio, quando o Zimbo lançou, eu escrevi, o Hamilton falou, a Dil, escreve alguma coisa assim, para que a gente possa dar nome, usar o nome do trio e tal. Eu escrevi um samba jazz chamado Zimbo Samba, que foi o que abriu o disco do Zimbo Trio, o primeiro disco deles. Eu ainda estava no início de carreira, ainda nas faixas dos 20 anos e alguma coisinha. Não vai lá o resto. Eu escrevi o Sou Sem Paz também, que foi uma música gravada depois pela Elisa Regina, no primeiro compacto dela. E engraçado, Colibri, que nesse primeiro compacto da Elisa, depois o Tel vai falar, a Philips, que lançou esse primeiro compacto. Isso aí, para mim, eu acho que para o Tel também, é histórico. Para mim, quando ela gravou o primeiro compacto simples dela, para se lançar como cantora de MPB, porque antes ela fazia um trabalho um pouco diferente, a gravadora escolheu duas músicas, uma música minha e uma música do Tel. Então, a gente pensa na nossa história o lançamento vocal da cantora Elisa Regina, cantando Sou Sem Paz e Menino das Laranjas. Eu acho que esse foi o grande momento da nossa carreira, da minha, especialmente. Com o Zimbo, com a Elisa, lançando minhas músicas, eu acho que eu despertei com muita vontade de querer conseguir, saindo do meu primeiro LP, a primeira música do disco que saiu naquela leva de disco foi o Dami, se você se lembre, uma música que tocou muito no Brasil inteiro. Eu estava em um programa. Agora, era um compacto simples da Elisa, que tinha Menino das Laranjas e Sou Sem Paz? Era um compacto simples. Depois, quando ela lançou o primeiro LP, ela me telefonou, ela disse, eu tenho uma notícia para te dar. O disco do meu samba, Eu Canto Assim, é um trecho da letra do Sol Sem Paz. Porque tem uma... Você fugiu de mim. E triste amor, Eu Canto Assim. Então, eles tiraram o triste amor e colocaram o samba. Samba, Eu Canto Assim. Ficou marcado na minha carreira, não é? É uma coisa que não acontece sempre. E você já se conhecia o Theo ou não? Vocês já se conheciam? Ah, eu me encontrei com o Theo no início da nossa carreira. Porque a gente é da mesma... Eu, da mesma editora, pelo menos, da Fermata, né? Onde eu gravei o primeiro disco. O Theo talvez tenha gravado também nesse selo, né? Junto comigo. E a gente se encontrou, sim. Nossa, no começo da carreira. Eu era um fã, assim, incondicional. Quem não conhece disparada, né? Eu estava nesse festival da TV Record, concorrendo. Quando o Theo ganhou com disparada. Foi um soco no peito, né? Lindíssimo. Eu já estava assistindo, eu falei para o Jair, pô, Jair, deu um soco no peito de todo mundo com essa música aí. Foi o que aconteceu no início de tudo, né? É isso aí. Então, de certo, o curioso é que, num disco da Elisa Regina, já juntou um pouco o trabalho de Adilson Godói e de Theo de Barros, né? Que coisa curiosa isso aí. Não tinha colocado essa questão. Um disco que a Elisa Regina e tal. Fala um pouquinho mais, Aitel, desse encontro. Vocês já se cruzavam aí nos corredores? Ah, sim. Na época tinha um evento aí chamado Reuniões de Bossa, aqui em São Paulo, né? Então, eram reuniões que as pessoas iam, trocavam figurinhos, não sei o quê. E a gente estava sempre metido nisso. Quer dizer, eu comecei acompanhando Alain de Costa, Maricene Costa, um monte de gente aí. E Menino das Laranjas foi o meu primeiro sucesso, né? E a Elisa, todo o programa dela, ela terminava com Menino das Laranjas. E daí pra frente a coisa ficou mais fácil, né? Aí eu já tinha uma referência pra dar, Menino das Laranjas. E aí tudo ficou mais fácil pra mim. Negou, abriu as portas, né? Que é legal uma música aqui. E o Dino? O Dino estava onde nessa época aí, o Dino? Fale aí, Dino Gavão Bueno. Bom, como eu sou bem mais jovem, né? Sabia que ia ter uma ironia aí. Uma ironia ia rolar, tá? Diga lá. A minha diferença pro Theo é de um mês. Eu sou um mês mais novo que o Theo só. Mas nessa época, 1964, 1965, eu estava mais dedicado ao meu estudo, né? Que eu sou psicólogo de formação. E eu, em 64, estava me preparando pra entrar na faculdade. Em 65, eu entrei na faculdade. Mas nunca deixei de tocar violão. Enfim, mas tudo muito, muito... Como eu diria, amadoristicamente, né? Porque eu gostava da música, gostava do violão. Aí, quando eu entrei na faculdade, na PUC, né? Havia no Canal 5, na época, das organizações Vitor Costa, um programa, um programa, né? Que era... Eu não me lembro o nome mais da pessoa que produzia e do que também era o apresentador. Mas eles iam nas faculdades e identificavam, né? Novos compositores, novos artistas, enfim. E, numa dessas noites, eu e um parceiro meu fomos até participar do programa. E a Mari Odete, a cantora, né? Mari Odete, ela me ouviu, né? Ouviu uma canção minha, né? Um samba, que é uma das primeiras composições que eu tive, né? E ela me chamou, se apresentou e falou assim, eu gostaria muito, gostei muito da sua música. Eu gostaria muito de... de ouviu-la novamente, enfim. Você poderia ir comigo em casa, né? Para a gente gravar, né? Depois não. Então, nós fomos à casa da Mari Odete e lá que eu conheci o Theo. O Theo estava lá, o Theo era o namorado da Mari Odete na ocasião. E foi aí que eu conheci o Theo. Então, eu conheci o Theo em 1965, né? Conheci, não profissionalmente, assim, do tipo de participar de programa, conhecer o pessoal, né? Porque eu não participava desse movimento, né? Eu estava meio... Estava bem distante dessa... Aí, o Adilson, eu vim a conhecê-lo mais tarde. Aí, sim, eu já estava participando ativamente do movimento. E eu conheci o Adilson, que houve um movimento chamado Música Nossa e que havia uma certa banca examinadora, entre aspas, né? Que era composta pela Vela Brasil, pela Ivete, pelo Walter Santos, pela Tereza Souza, pelo Adilson e pelo Nelson Weiss. Aí, eu fui e apresentei um samba meu, que é o Canto do Morro. E aí, eles gostaram muito da música. E foi aí que eu estreitei muito a minha relação com o Nelson Weiss. Porque aí, o Nelson Weiss fez os arranjos da música. E essa música, eu interpretei, foi eu que interpretei, né? No festival de 1968, no Festival da Excelsior, com o arranjo do Nelson Weiss. Então, foi aí que eu conheci o Adilson. Já foi em 1968. Pouquinho depois do Theo. Você estava mais no movimento universitário? Você está mais ligado a isso? Eu estava mais ligado ao movimento universitário anteriormente. A partir de 1967, aí eu já comecei a participar mais profissionalmente. Eu fui chamado para fazer um programa do Dick Farnett Show, para cantar minhas músicas lá, eu e o violão. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar mais profissionalmente, digamos assim, né? Participando de shows, participei junto com o Adilson de shows, com a Laide, com o Jônia Alf, com o Renato Nendes, com o Junto do Renato Nendes. Enfim, eu comecei a ter uma participação mais direta, né? Com o meio profissional. E isso a partir de 1967. Até 1967, eu estava no âmbito universitário. Inclusive, eu participei da montagem do Morte e Vida Severina como violonista da peça, né? Eu substituí o Chico. Quando o Chico voltou da França, ele não poderia mais continuar na peça. Então, ele me convidou para participar como violonista no lugar dele. Então, eu fui lá e assumi esse lugar e fiquei até o fim da peça. É isso. Tem muita história, né? Agora, eu queria ouvir já os filhos desses grandes compositores aí que a gente está falando. Começando com o Ricardo Barros, depois a Adriana Godói. Infelizmente, a Anitta está dando aula hoje, não pôde comparecer, né? Com esse encontro. E o Leonardo Escobar, que é nosso produtor aqui, vai substituí-la aqui também. Mas eu queria saber o seguinte, o Ricardo, começando com você, o que tem história do seu pai? É um grande orgulho, né? Ser filho do Théo de Barros, eu acho, né? Eu imagino, claro. É óbvio, né? E, ao mesmo tempo, tem tantas histórias, né? Que o seu pai tem e todos eles, esses músicos que estão reunidos nesse projeto Notas Brasileiras. É legal participar de um projeto com o pai, né? Com as canções do seu pai e você fez arranjos, tocou muitos instrumentos aqui, que eu vi na picha técnica, né? Você toca um montão de instrumentos, né? E como é que é, assim, essa nova geração? Você e a mesma pergunta para a Adriana na sequência. Vocês sabem de tantas histórias, da trajetória do seu pai, né? Dessa turma, dessa geração tão brilhante, tão talentosa, né? Como é que é lidar e trabalhar com eles, Ricardo? Difícil a pergunta, né? Oi, Colibri. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa entrevista. Bom, tive essa sorte na vida, né? Nasci filho do Tel, né? Então, essas coisas que a gente não escolhe... Filho da pauta, o filho da pauta, né? Seria. Filho da pauta. Coisas que a gente não escolhe, mas aqui estou eu e, graças a Deus, né? Nasci nessa família aqui, que é muito musical, então sempre tive contato com a música desde cedo. Ou eram os discos tocando na sala ali, nas festas, ou mesmo reuniões do meu pai, o Dino, tocando violão até tarde aqui. Enfim, é um privilégio mesmo, né? O Tel é um maestro muito importante, né? Tem muito conhecimento, então ele sempre me ajudou muito, desde o estudo do violão, dúvidas que eu tinha de composições. Ele sempre me... É, sempre me ajudou, né? Tudo que eu precisava saber, ele estava ali, né? Então, isso foi muito importante para construir, assim, um caminho musical. E participar desse projeto com ele e mais os dois mestres, Dino e a Dilson, né? Enfim, não tem nem palavras, né? Para escrever a felicidade, orgulho e honra, saber que tem um peso histórico essas trajetórias todas, né? E a gente poder agora entrar e fazer parte é muito bom. Legal. Briana? Abriu o microfone. Beleza. Opa! Salve! Nossa, que alegria! Salve! Salve, Colibri! Turma mais maravilhosa essa, não quer... Olha, faço aqui... O Ricardo expressou muitíssimo bem, né? O que eu até poderia colocar também, né? Com relação à emoção, à alegria imensa, né? E a importância que tem para mim, né? O projeto, poder fazer esse trabalho com meu pai. Retomar, assim, também, né? Nesse trabalho com meu pai, coisas que a gente até fazia, até ideias anteriores, conhecer o repertório novo do papai também, porque a gente também fez uma pesquisa para esse disco de composições que tinha ou pouco registro ou nenhum registro. Então, a gente também foi olhando isso, né? Essa experiência também de ter, né? Essa outra... Perceber o que que eles, compositores, gostariam que tivessem registrado ou com uma nova roupagem, né? Ou como canção inédita, né? A continuidade do trabalho deles, né? Nessa relação com a expressão da gente como intérprete, né? Então, foi, para mim, nossa, uma coisa maravilhosa. E a minha história, né? Ela se entrelaça muito, porque o Dino... Eu comecei a cantar próximo dos 20 anos de idade, e o Dino foi o primeiro, um dos primeiros compositores, que era justamente por ser amigo, né? Do meu pai, da minha mãe, que eu conheci, né? Ele foi até o Dino, talvez até se lembre, mas foi por uma ocasião de um show, em homenagem a Tom Jobim, que nós iríamos, que ele iria fazer. E uma pessoa, se não me engano, foi o mestre de uma casa, que depois foi dono de uma casa que eu trabalhei, e me indicou para cantar com o Dino. Ah, tá, eu tenho a Adriana, é filha do Adilce e tal. E aí a gente se conheceu, e eu estava iniciando minha carreira. Eu estava cantando aproximadamente um ano. E o Dino, eu sei que brinco, foi o cara que me ensinou a cantar a bossa nova, a conhecer a bossa nova, né? E aí, então, acabou tendo toda essa relação. E aí, a partir daí, fui mais aprofundamente a obra do Theo, justamente por essa amizade, essa influência, né? E minha mãe foi uma cantora que cantou coisas do Dino, composições do Dino, já na época defendendo festivais. Meu pai também tinha uma relação de amizade. Fala o nome da sua mãe para quem não conhece, Adriana, por favor. Ah, pois é, minha mãe. Minha mãe é um tesouro maravilhoso. Silvia Maria. Silvia Maria, uma cantora maravilhosa, né? Também, então, eu acho que é isso também, essa sorte, né? E sobretudo porque eu acabei me descobrindo cantora também por conta de estar vivendo isso na família, né? Uma situação meio inusitada, assim, mas também descobri que não tinha jeito, né? Que era música mesmo que eu iria seguir, né? Como profissão e ofício e tal e amor, né? Então, eu estou muito feliz. O projeto tem lembranças, assim, trazem lembranças e a certeza, assim, de um caminho muito forte, muito bonito, muito profundo com tudo que está envolvido no projeto, né? A história deles, o momento presente e a continuidade de todo esse trabalho, dessa obra de pelo menos 40, 50 anos de música que eles vêm produzindo. Então, é maravilhoso. E a Anitta, que falta falar da Anitta, o Rick, meu parceiríssimo, né? De trabalho também. A gente tem vários projetos juntos já há algum tempo. E a Anitta também, que conheci a adolescente e depois nos tornamos... Fui, por um tempo, mentora dela e hoje somos amigas, né? Sim, uma pessoa muito querida e seguimos juntas aí, parceiras de trabalho. E ela está dando aula, por isso não está participando. Agora, tem que explicar, tem que sempre explicar. E o Leonardo, como é que você participa de tudo isso, da produção e está envolvido? Você não é filho, né? Não sou, não. De nenhum deles, pelo que eu saiba. Não, não sou, não. Mas fala um pouquinho como é que você se envolveu no projeto, como é que você entra no projeto, se você está tocando também no disco, né? Então, fala aí. Eu tive a alegria de gravar A Queixada no Disparada, que foi o que... Faltava um detalhezinho, uma queixada mais parecida com a queixada original. E aí, o técnico de som lá do estúdio arrumou uma queixada para a gente, uma queixada vegana, né, Ricardo? Queixada vegana é muito legal. É uma semente enorme que o Moacir Santos deu para ele, que faz o barulho da queixada de burro. E aí, a gente usou, né? E como é uma semente, aí o Ricardo batizou de queixada vegana. Muito bom. Mas, assim, isso começa... Já em 2017, acho que eu conheci a Anitta, que a gente... Eu sou músico também, e a gente frequentava muito samba, roda de samba e tal. A gente se conhecia nas rodas de samba, né? Que a Anitta é educadora, é pedagoga, cantora, pesquisa muito música de São Paulo, né? O samba de São Paulo. Ela conhece muita coisa. O Dino até brinca com ela, que ela conhece coisa que nem ele conhece. Ela gosta de música mais antiga, né? E tal. E foi aí que a gente se conheceu no samba. E aí, em seguida, a gente começou a fazer algumas coisas. Eu comecei a produzir algumas coisas dela. Ela também tem um trabalho de contação de histórias e tal. Então, a gente... Eu fiz produções do grupo de samba dela, do Coisa da Antiga. Fiz algumas produções de contação de histórias e tal. E aí, a Anitta... O Dino estava querendo... O Dino gravou o primeiro disco dele em 2011, 2012. E foi em 2018 quando o Dino estava... Quando eu conheci o Dino, que a Anitta me apresentou. O Dino estava querendo voltar a circular, querendo montar algum projeto novo e tal. E aí, a Anitta me apresentou o Dino. E a gente começou a montar um projeto novo, que foi o Bossa Nova Paulista. Que é um projeto que reúne composições de pessoas que participaram do movimento da Bossa Nova em São Paulo. E aí, nesse projeto, conheci o Ricardo e a Adriana, que fazem parte do Quarteto do Dino. Junto com o Cuxau, que é o baterista. E é a partir daí que eu fui conhecer o Theo e o Adilson. Então, foi essa trajetória aí, né? E, pô, pra mim é uma alegria imensa, assim, participar desse... Tá na frente, né? Na produção desse projeto. A Natália é minha parceira também de produção. Tá também nessa produção. E fazer a produção desse encontro, né? É um encontro histórico, né? É um registro muito importante, assim, dessa história, né? Desses três mestres que são compositores, letristas, instrumentistas. E, além de tudo isso, viveram muita coisa juntos e separados. Mas, ao mesmo tempo, né? São contemporâneos de uma época importante aí de coisas... Viveram coisas muito importantes na música brasileira, né? E aí, esse... A ideia, essa ideia, primeiro... Inclusive, aí, voltando na Anitta, foi ela que teve. Ela falou, pô, a gente podia juntar os três, né? E não sei o que e tal. E, numa ocasião lá no Sesc Santo André, que o Dino estava fazendo o show, o programador, a gente conversando com o programador, isso era pra virar um show primeiro. E aí, a gente começou a conversar sobre fazer um show e tal. Depois que a Anitta teve essa ideia, a gente jogou essa ideia pro programador e ele achou incrível, assim, falou, nossa, vamos tentar e tal. Acabou não andando muito... Não indo pra frente naquela época. E aí, eu falei, bom, essa ideia pode virar um projeto, né? Então, a gente... Eu continuei com essa ideia na cabeça, tentando alguns editais. E aí, em 2020, conseguimos aprovar o projeto do disco. Aí, o que era pra ser um show, virou um disco e depois... E aí, virou um show, né? Agora, que a gente fez o... Disco. A gente fez o pré-lançamento no SESC Vila Mariana. Inclusive, na véspera do show, a gente reeditou o compacto. Antes de lançar o álbum completo, a gente fez a reedição do compacto com o Sou Sem Pais e o Menino das Laranjas e o Bônus, que foi o Mestre Navegador do Dino. Então, a gente fez o compacto Notas Brasileiras com essas três músicas. Então, já era um... A coisa foi andando, demorou um pouco, mas conseguiu viabilizar. Demorou. Foi algum projeto de tipo Proac, esses assim? Esse projeto tem apoio do Proac, de gravação de disco. Foi aprovado no final de 2020. E a gente produziu em 2021, né? Estamos ainda... Agora, a gente está na pós-produção, né? A gente fez uma pré-produção praticamente toda online, assim, no primeiro semestre de 2021. Reuniões, a seleção de repertório toda. A gente saiu de 45 músicas para chegar nessas 13 faixas, né? É muito repertório. É um processo bem bacana. Bom, nós vamos começar a passear pelo disco e depois a gente pode falar também como foi, né? Porque eu acho que é uma viagem da memória afetiva, acho que de pais e filhos, né? Das composições de vocês e com os meninos aqui juntos, né? Dando esse aporte e essa participação especial cantando e tocando e tudo mais. Muito importante. Então, acho que deve ter sido uma coisa muito emocionante para vocês, né? Pegar e selecionar o material e estar contando um pouco a história desses três mestres, né? Do Adilson, do Théo e do Dino. Isso é muito legal. Contando a história e o envolvimento emocional, pessoal, né? É uma coisa bonita. Por isso que está lindo o disco, né? Também tem esses detalhes. Mas antes da gente começar a falar mais da produção do disco, das músicas e tal, a gente vai começar a passear pelo, como eu disse, pelo disco. Já vou começar com o Disparada, né? E Sou Sem Paz, essas duas primeiras. Está na ordem, Léo? Estou certo? Estou na ordem do disco? É isso mesmo, né? Sim. O Disparada que abre o disco. Tá. Então, vamos nessa. Disparada e Sou Sem Paz, essas duas canções. A primeira é a Disparada. Théo de Barros, o que ainda não foi falado sobre Disparada? É difícil, hein? Mas essa pergunta... Eu acho que nada, viu? Já foi falado tudo. É. Sobre Disparada. E o que vocês gostariam de saber de Disparada, que vocês ainda não sabem? Ricardo, Adriana, Leonardo e a Dilso e Dino também. Querem fazer alguma questão? Vamos botar o Théo na roda aqui. É. Por exemplo, eu me lembro uma vez que você falou que a letra da música era maior do que a que foi apresentada. É isso mesmo? É verdade. É uma curiosidade que pouca gente sabe, né? Inclusive, quando o Vitor Nuzzi estava fazendo o livro do Vandré, eu falei, olha, deve ter uma letra gigante lá. Quem tem é o Théo de Barros. Como é que foi isso aí? Corta essa história, que é curioso. Muita gente não sabe. Bem grande, né? Era quase o dobro da letra atual. Aí nós fomos cortando a letra e eu sugeri algumas repetições da letra, né? Para tornar a coisa mais inteligível, né? Para não saturar muito a cabeça do público aí com muita coisa. E em dois ou três dias, três noites, nós conseguimos fazer isso aí. Aí foi cortando. Tinha o dobro de letra, foi cortando. E também acho que em função da música, né, Théo? Você queria essa repetição de algumas estrofes e tal para dar um sentido que a sua música pedia, né? A melodia também. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, está vendo que eu sei a história da disparada que eu já conversei com o Théo. Adilson, tem alguma curiosidade sobre essa canção? Depois nós vamos inverter a pergunta para o Sol Sem Paz. Não, a canção disparada, eu até já tive um comentário rapidinho, que foi um soco no peito, né? Foi, foi, foi. Eu estava conversando com o Théo para esclarecer. Eu tenho a impressão, muito, que eu assisti a apresentação dessa música lá no fundo do Teatro Caripó, como eu estava concorrendo, eu também estava vendo o que estava acontecendo nessa época. E eu estava de pé atrás, eu tenho 99% de impressão que eu estava com o Vandré do meu lado. Quando acabou, até o Théo falou para mim, mas eu acho que o Vandré estava viajando nessa época. Eu fiquei assim, nem em dúvida, não sei se dá, mas eu tenho a impressão que era ele mesmo. Ele saiu rápido e correu lá para trás. E tem as eliminatórias, às vezes confunde, né, Adilson? É porque eu comentei isso, essa música é daí no festival, é um negócio impressionante, porque foi, foi uma coisa tão diferente, a sonoridade obtida pelo grupo que interpretou a música, uma força de interpretação do Jair, que é coisa dele, né? O Jair tem esses negócios de fazer uma coisa com uma intensidade muito grande. e eu acho que nesse festival eu estava concorrendo até com uma música chamada Vela Branca, e quem cantou foi o Vinaldo, mas não consegui entrar naquela seleção dos 12, mas foi uma bela apresentação também, depois foi regravado. Mas essa disparada dela me chocou. Eu achei uma coisa diferente, uma coisa nova, que ia abrir um caminho, um outro caminho para a música popular brasileira, foi isso. Viu o tempo? Viu o tempo? Agora tem confissões, eu gosto que o outro programa tem confissões. O Ricardo não estava na área nessa época, estava o Ricardo? Ainda não. Não estava, tinha um projeto de Ricardo ainda. Não, infelizmente não pude acompanhar. Mas deixa eu falar uma coisinha. Ainda não estava na encomenda, né, Adilson? É, eu comentei com o Theo, falei, Theo, esse seu menino é um talento, cara. Ele escreve, ele rege, ele toca aquela viola com uma improvisa, meio viola jazística, sabe? É um negócio assim. Aí o Theo falou, esse aí é o melhor que é encomenda. E uma guitarra nervosa linda também. Nervosa, não sou sem páginas. É, agora você está lindo também. E vocês, tem curiosidade, Adriana, o Ricardo, o filho, né? Não sei se você já conversou tudo sobre disparada com seu pai, né? Mas eu queria também saber, porque vocês pegaram essa música e cantaram de novo, né? Puseram no repertório. Eu já tinha ouvido o Theo numa outra interpretação, num disco anterior, né? Do Disparada, se não me engano. Não é isso, Theo? E o Da Eldorado, né? Da Eldorado, esse descastro da Eldorado que você tinha cantado. Agora vocês fizeram como é que é, Ricardo, pegar uma música tão conhecida e trabalhar nela e vocês todos participarem. Queria saber, porque... Ah, sim. Deve ser... Diga. Ah, não. Antes, desculpa, só voltar um pouquinho, que eu... Uma curiosidade, né? Você tinha comentado. E uma vez meu pai me deu um livro. Eu achei interessante que ele... Era um livro que ele estava lendo na época em que ele compôs o Disparada, né? Porque a gente pensa, né? De onde que vêm essas ideias, né? Esse homem do sertão. Mas, enfim, ele estava lendo um livro do Guimarães Rosa, né, pai? Tudo bem. Eu acho... Acho que era o Grande Sertão. Você e o André, né? Então, já veio uma referência literária. Era Sagarana, é isso? Então, eu não ouvi direito. É Sagarana. Sagarana. Tá, beleza. Então, enfim, essa inspiração veio de algum lugar também, né? Claro, claro. Então, é muito legal saber esses detalhes também, né? E quanto a interpretar... Aí sobrou pra mim, né? Interpretar o Disparada. E interpretar, acho que qualquer música, depois que o Jair Rodrigues cantou, já é uma encrenca, né? Porque, que nem o Adilson falou, ele tem essa... O cara é um touro no palco, né? O Jair tem uma força, realmente, que... E eu sou um grande admirador, né? Do trabalho dele. Então, tive que tentar caprichar, né? Porque é realmente muita responsabilidade. É uma música muito emblemática, né? Pra música brasileira, assim. Ficou lindo. Música mundial, né? Ficou lindo. Vamos falar do Sou Sem Paz agora, que a gente vai vir, né? O Disparada e Sou Sem Paz. Sempre a dose dupla aqui. Quem quer falar do Sou Sem Paz? A Dilson, né? Ou começa com a Adriana? Vamos começar com a Adriana. Vamos inverter um pouco? Vou. Então, eu vou... Adorei. Vou aproveitar, já falo um pouquinho do Disparada também. Já entro no Sou Sem Paz. Beleza. Olha, você sabe, eu nunca tive, assim, uma curiosidade maior, né? Assim, sobre como que tenha acontecido a situação. Amei ouvir tudo aqui que foi dito. Mas Disparada, pra mim, é uma coisa, assim, muito forte, profunda. Porque eu praticamente aprendi a cantar Disparada com meu pai, né? De ensaios do papai, que eu ouvia. Meu pai tem um show magnífico que ele fez durante anos, chamado Eterno Festivais. E foi onde eu comecei a minha carreira com essa história desse show. Então, e tinha o Disparada, né? Aí, quando conheci o Theo e tudo, teve até por ocasião uma vez que eu... A gente fez um trabalho juntos, nós quatro. Eu, Dino, Theo e Rick. Talvez eles se lembrem aqui. E eu tive a honra, assim, maravilhosa de ter a presença da mãe do Theo, né? Assistindo o show, obviamente, né? Do neto, do filho. E a gente... Cantou Disparada aquele dia. Foi, pra mim, uma emoção. Foi a primeira vez que eu ouvia cantar Disparada, assim, né? E ela... Até acho que eu nunca contei isso pra vocês, gente. E ela ficou muito feliz de me ouvir. Falei, gostei muito de ouvir uma mulher cantando Disparada. Uma mulher mais linda do mundo, assim. Bem, mas eis que... Então, depois desse encontro, assim, depois fazendo isso com o Theo, com o Rick, né? Com o nosso grupo. Eu me ative ali, no momento em que nós cantamos, a honrar o máximo possível essa obra de arte, essa música, né? Basicamente. Porque é uma canção muito forte, né? Ela fala conosco de muitas e muitas formas. Não só pela poesia do Geraldo, mas pela toda a construção da composição, né? Harmônica, melódica e tudo. E ela é muito profunda, né? E muito... E é bem que o Theo coloca, né? É profunda e palatável, né? Você consegue... Se acompanha toda aquela construção, aquele movimento mesmo. Então, é... Como intérprete, assim, cantar Disparada é tudo, né? É o que a gente quer. É o que a gente quer. E aí, Sou Sem Paz entra nessa história, né? Nasci ouvindo Sou Sem Paz, literalmente, né? Sempre fazendo parte da nossa história e ganhando esse sabor todo especial, né? Desde ser lançado como um compacto, como uma composição, né? Num novo compacto, aí inserindo um mestre navegador do Dino, que foi um sucesso importante também dele, uma composição muito importante. Assim como Sou Sem Paz tem uma releitura que eu acho que chega num momento, pra mim, como intérprete, num momento muito bom pra eu cantá-la. Sou Sem Paz, eu nunca achei uma canção simples, né? Nunca achei uma canção simples. Então, o samba, né? O samba é simples de se interpretar, onde eu queria chegar com ela, né? Da forma como eu queria dizer, aqueles fraseados e aquela interpretação, né? Foi uma canção cantada pela Elis, né? Nossa, pra mim, né? Uma referência fundamental, importante na minha vida. A Elis, eu escuto pra vários momentos, né? Desde eu dançar, a eu chorar, né? Então, é isso. Então, eu Sou Sem Paz cantar, Sou Sem Paz papai, dividir isso com o Rick, os arranjos, né? Essa banda aqui tá uma coisa maravilhosa, né? Então, foi muito, muito, muito significativo pra mim. Legal. E a Dilson, fala. Depois que... Olha, aqui fica aberto, viu? Não é assim, na ordem aqui. Aqui é um programa meio assim, não tem o roteiro fixo, entendeu? Quem quer falar, levanta a mão e fala. Não tem problema. Só uma curiosidade do Disparada, que acho que o Ricardo... Não sei, ele... Essa versão de Disparada tem um coro no final. E aí, eu queria até fazer um agradecimento, que a gente falou da Silvia Maria. A Silvia Maria ajudou na preparação do coro desse disco. Deu umas... O Ricardo falou que ela deu umas broncas no pessoal lá, né? E quem tava no coro? Você lembra de cabeça, Leonardo? Do Disparada? É. Ricardo. Disparada é... Sou eu, Adriana, a Dilson e o Amorim, o baixista do grupo, que também cantou. Falta falar o autor agora, Dilson. Sou Sem Paz. Bom, o Sou Sem Paz foi uma música, título, né? Do meu... Deixa eu colocar aqui. Do meu primeiro disco, que eu gravei na RGN. Foi um disco com... Acho que um instrumental e dez composições minhas. E o Erlon Chaves fez todos os arranjos. E esse disco é um disco muito especial. Tinha Floro da Manhã, tinha Sou Sem Paz, É Demais, Só É Você, Presta a Chuva. Um monte de canções depois foram replicadas, foram cantadas. O Taiguara, por exemplo, gravou o Flor da Manhã. E a Laide também. Então, ele cantou no festival. E o Sou Sem Paz foi assim. O Hamilton gravou com o Zimbo. Ele gostou muito do tema, junto com o Zimbo Samba. Ele colocou o Samba Jazz também. E eu procurei trabalhar muito nessa minha fase de composição. Muitos temas de Samba Jazz, porque tinha muito pouco na época. Até o Hamilton falou, Adil, faz uns temas de Samba, com aquelas características jazzísticas. E aí eu tinha uma experiência muito boa. Eu toquei muitos anos com o Kazé, saxofonista, no quinteto de jazz dele. Então, ali eu pude conviver muito com música americana, com as pontes de improvisação, essa coisa toda. Até para acompanhar mesmo. O Hamilton começou comigo. Depois eu fiquei mais uns quatro anos com o Zé. E eu aprendi muito com ele. Os caras mortais. No livro do Kazé tem uma foto sua bem mocinha, você e o Hamilton. Eu vi, eu lembro-se. E foi assim. Eu cheguei aqui. Os seus pais têm relação. Os seus pais têm relação com tudo isso. Quando eu cheguei de Bauru, aqui, com a minha família, e a gente queria... O Kazé apareceu lá em casa, queria convidar a gente para tocar no convívio dele. Eu e o Hamilton. Eu falei para ele. Eu não tenho... Eu estava erudido. Estudava aqui na escola Pela Ferro, com o meu irmão. Eu não tenho capacidade para tocar na tua banda. Tá bom. Não dá. Maguinho, você. Eu não ia conseguir. dar conta do mercado. Ele trouxe um monte de disco de jazz, pianista americano. Não, daqui a três meses nós vamos atacar. Você se vira aí, tem esses temas do canombau na piada. Essas coisas que você sabe. Bom, a gente tinha que tocar aquilo com o Hamilton. A gente revezava festivais de jazz, de arena e outras coisas. E o Sol Sem Paz ficou nesse contexto, com essa influência forte do encaminhamento jazzístico, que, na realidade, eu tive como compositor, que me influenciou. Todas as minhas composições tem alguma coisa assim, com esse cheiro. E quando eu conheci a Elis, foi num show, num programa de televisão, chamado Gente, Manoel Carlos, que era o produtor. Manoel Carlos, que era tuta, Manoel Carlos, Newton Tadeus, era a equipe A. E Raul Duarte. Raul Duarte. Equipe A, equipe A. A equipe A da TV Record, depois eu vou fazer a TV Record, fazer o festival. E eu fui convidado pela essa equipe A para ser assistente musical do programa do Fino da Bossa. Eu que fazia os arranjos de Quinteto. É uma outra história, uma hora eu te conto. Aí a Elis perguntou, conheci ela, conversei, ela conhecia o disco. Ela falou, essa música, Sou Sem Paz, tem letra? Eu falei, tem. Ah, então eu quero aprender. Eu falei, então vamos lá pra casa. Foi aí que a gente estreitou o nosso relacionamento de amizade. A Elis estava sempre lá ensaiando comigo, com a Milton, com a amiga da família e tal. E dentro dessa linha de montagem, a gente, ela foi cantar, estava montando um show no Bottles Bar, no Rio de Janeiro. Quando ela começou, logo chegou do Rio Grande do Sul. E ela levou a música para o repertório, com o Dom 1, baterista, o Salvador, Dom Salvador Piano. E aí eu ia lá pra sempre, pra assistir o show, ver como é que estava a música e tal. Aí foi que apareceu a oportunidade de gravar a música. Selecionou as músicas da Fino, o Seu Sem Paz entrou no rolo, acabou saindo no compacto. Essa é a história dessa música, né? E da minha visão mais madura de encadeamentos musicais. Eu gosto do Sou Sem Paz. Sempre toco, gosto do Cadillana Cante. E sempre toco no meu show. E os mirinos gostaram. O Rica também, gostou, né, Rica? Cantou um pedaço. Então, legal. A gente sai improvisando. Legal. Então, vamos ouvir. Uma curiosidade. Fale. Não, é... Falando um pouco musicalmente, né? Essa música, eu acho muito interessante. O acorde que ela começa, né? É um acorde meio diminuto, que é... Assim, pra quem não sabe música, né? É um acorde que ele fica meio no ar, assim, né? É como se fosse uma interrogação, talvez. Ele prepara pra um encadeamento, né? Eu acho... É muito corajoso do Adilson começar uma música com esse acorde. Eu acho uma coisa de gênio mesmo. Legal, legal. Vamos ouvir. Está vazando um pouco o seu som, Ricardo, no som do seu pai. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir Disparada, de Telde Barros e Geraldo Vandré. E Sou Sem Paz, o Adilson Godoy. Contamos as histórias dessas canções. E no próximo bloquinho, depois dessas duas músicas, vamos falar com o Dino Galvão Bueno. Porque o Dino fez parceria com o Tel e com o Adilson também. Então a gente vai ouvir essas duas músicas. Roda! Uou, uou, uou! Prepare o seu coração Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, e eu vivo pra consertar. Na boiada já fui doido, mas um dia me montei, não por um motivo meu, Por de quem comigo me conhece, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade, Do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, As visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Porém não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, Porque gado a gente marca, tanjo e ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, Vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui doido, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, Que junto com o me envolvesse, que quisesse ou que pudesse, Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, o querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, Agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, Que junto com o me envolvesse, que quisesse ou que pudesse, Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, o querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, Agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Lá 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 Dentro em mim Seu amor Nasceu como uma flor cantando bem E ninguém jamais amou assim Nunca assim Sofro o céu Tudo em mim É só tristeza e dor, é só você E a felicidade que se foi Que se foi Você fugiu de mim Amor e a felicidade que virá Que virá Que virá, que virá Amor e a felicidade que virá Que virá Que virá Que virá Que virá Que virá Legenda Adriana Zanotto 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 Não é que eu fiquei quieto, eu não tinha muita coisa a acrescentar, mas eu posso acrescentar alguma coisa se você quiser. Não, fale aí do repertório, é importante. É o seguinte, eu procurei, nesse trabalho, evitar aquelas minhas músicas anteriores que foram gravadas, enfim, e tentar focar mais no trabalho atual. Então, por exemplo, o Monjolo, que foi uma música minha premiada no festival da Record de 69, que inclusive quem defendeu também foi a Maria Odete, e depois foi gravada pela Silvia Maria, eu preferi não trazer para esse trabalho. Um outro, uma outra música muito significativa, foi porque de alguma forma eu fiquei um pouco afastado do meu musical, por razões pessoais, enfim, não vem ao caso. E quando eu voltei, eu voltei, eu voltei com uma parceria com o Eduardo Budim, chamado Violão Gentil, que a Adriana gravou comigo no meu CD, no Mestre Navegador, e que houve, a Maricene Costa gravou, enfim, houve várias gravações. Eu preferi, não, focar mais no trabalho atual, que são essas músicas que estão sendo apresentadas agora. Tem uma regravação, mas a grande maioria são músicas inéditas, músicas feitas a partir de 2013, 2014, é isso que eu queria colocar. E vamos falar, então, de Condão da Natureza, que a gente vai ouvir agora, no próximo bloco de músicas, né, que você fez com o Theo de Barros, né, quer dizer, não é só a ligação entre vocês é estreita, porque vocês são parceiros também, não é só a gente estar mostrando os mestres separadamente, com os filhos, juntos e tal. Tem uma afinidade musical também, tanto que vocês compõem juntos, né? Então, como é que é? Primeiro fale dessa, Odino, dessa parceria com o Theo de Barros, o Theo acrescenta também essa música aí, Condão da Natureza, fale um pouquinho. Então, o Theo mostrou a letra do Condão da Natureza, para mim. Era uma letra que eu cheguei a fazer uma música, uma música em cima, uma melodia, que não é exatamente essa que está gravada, porque houve uma mudança. E eu não conseguia finalizar a melodia, não conseguia finalizar a música, porque eu não estava casando com a poesia, com a letra que o Theo tinha me enviado. E, recentemente, eu liguei para o Theo, né, e perguntei para ele, falei, olha, Theo, estou tendo dificuldade nesse ponto da letra. Aí ele falou assim, não, Odino, então você tira esse ponto, você tira essa parte, porque não faz muita diferença. Aí, retirou aquela parte, a música saiu na hora, não precisou nem nada, quer dizer, a música saiu pronta, né, e aí eu falei, olha, Theo, eu faço questão que você grava. Você cante gravando essa música, né, e foi isso. Agora, o Theo. Theo. Ah, uma dúvida minha, então. Mas é a mesma música? Original? Original? Como é que é, Ricardo? Está perguntando se é a mesma música que você começou a fazer, que terminou, ou você compôs outra? Não, eu cheguei a terminar, inclusive, se eu não me engano, você tocou comigo com a Adriana, num show que eu não me lembro onde foi, entendeu? Mas não era, não rolava, entendeu? Faltava alguma coisa, eu não sei se a Adriana, que cantou naquela oportunidade, aquela música, o que a Adriana acha? Eu achei que não ficava muito confortável, não sei, eu sei que essa nova versão, essa versão atual que foi gravada, é a... A Redonda. A Redonda, mas... E eu considero uma música... O que eu fiz é como se o Theo, eu achei que fosse o Theo fazendo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Claro que sou eu que fiz, mas eu tentei respeitar ao máximo aquilo que estava na letra que o Theo escreveu. Está vendo? E o Theo, quem quer falar, fica à vontade. Desculpe, sobre essa canção, a gente chegou a fazê-la, Dino, a gente, na época, durante o tempo, ela fez parte do repertório do show de composições do Dino. Sabe, Colibri? A gente tinha, sempre eu, desde que eu conheci o Dino, eu canto as composições dele nos shows, né? E, então, eu tinha aí, quando veio essa história do disco, eu falei, não, vocês têm que fazer essa, porque essa... Mas ela está diferente, eu não me lembro, e o Dino, você até lembra, eu falei, olha, se vasculhar as cassetes aqui, eu tenho algumas cassetes dos nossos ensaios, né? Essas relíquias, assim, e eu acho que a gente encontra até a versão antiga, mas agora já foi, agora já vai ser outra, né? A parte 2, né? É uma suíte, daqui a pouco vai fazer uma suíte, quando achar a outra versão. Mas é isso, é maravilhoso, é uma gravação esplendorosa essa do disco, está maravilhoso. Com Dona Natura. Nossa, está maravilhoso. Você é o letrista também, você gosta de escrever letras, porque, sempre lembro, né? Menino das Laranjas é do Théo de Barros com ele mesmo, quando iria o Adonina Barbosa, né? Quer dizer, você faz letras também, você gosta de escrever letras também, e você faz isso direto, é mais complicado mandar uma letra, para o caso do Dino musicar, como é essa relação? Você que faz as duas coisas, como é que funciona para você? É a tal da inspiração, né? Tem dias que você está inspirado e aparece uma ideia, então você desenvolve essa ideia. Mas não é frequente eu fazer isso, não. Eu gosto de fazer, mas não faço com muita frequência, não. E essa daí, essa contão da natureza, é uma letra sobre assombrações, né? Uau! Assombrações, assim, essas lendas que existem no Brasil. E foi um tema, assim, que surgiu na minha cabeça. Eu tentei desenvolver isso e dar para o Dino, né? Quantas letras você tem? Você tem ideia, Théo? Não tenho, não. Esse é mais um projeto que nós vamos fazer. Atenção, Leonardo, Ricardo, Adriano, é outro projeto. Comigo, Théo tem duas. Théo tem duas comigo. A outra que é uma valsa. Oi? Posso falar? Claro, fica à vontade. Não, o Théo, estou dizendo, com o Théo, ele tem mais uma comigo. Só que aí foi ao contrário. Eu fiz a valsa, né? Até quando? Aí ele colocou a letra. Eu tocava para ele, ele ia colocando a letra. Está vendo? São várias formas de compor. Aí foi diferente do processo de criação. E o Estrela Guia, como é que foi? A Dilson e o Dino, como é que foi essa canção? É do mesmo jeito. Desculpa, pensei que fosse comigo. Não, é com vocês dois. É com vocês dois. É com vocês dois. O Dino falou, Adilson. Eu já falei muito. Agora eu vou aproveitar o colibri aí, com as suas asinhas, e vou contar. Não é? Pode contar. O Dino chegou. Pode? Pode. O Dino chegou para mim. A gente é muito amigo, né? Eu e o Dino toca junto. A gente faz letra, dá risada. A gente conta piada. De caronas de carro, ele foi para casa, para o ensaio. Desde o tempo que a Adriana cantava com o Dino. A gente tem uma vivência assim, de amizade. Mas não é sempre que a gente está podendo fazer música. Porque fazer música precisa de um momento especial. Precisa estar motivado. Você tem que ter um tema. Você vai se voltar para ele. O Dino chegou para mim. Pode falar um negócio com você, cara. Estou apaixonado. Eu falei, é bom. Isso é bom, meu Dino. Estou apaixonado. Tem que tomar uma providência. Vai ficar só. Não, eu vou casar. Eu vou casar. Preciso casar. Sabe como é que é. O tempo está passando. Eu falei, é. Eu fiz várias experiências aí. Agora, vamos ver se alguma dá certo. Aí o Dino falou para mim, olha. Eu vou, quero que você faça essa música para a mulher da minha vida. A neta. Então, aí eu falei, pô, Dino, que é responsável mesmo. Toca aí. Peguei a caneta. Ou sai numa tacada só. Ou sai, Pátio. Vai tocando aí. O Dino foi tocando a música e foi repetindo. Eu fui botando, riscava a letra. Sabe aquele negócio de parece que você está envolvido com aquele... Pô, eu preciso dar uma resposta para esse meu grande amigo, né? A gente dá uma resposta musical. Vai ficar na história. Vai ficar na lembrança dele. Da esposa dele. Aí foi o que eu fiz. Não foi assim, Dino? Foi. Estou aqui. Mas agora eu posso falar... Não, tudo bem. Eu vou falar uma coisinha anterior. Não vai falar aqui, não. Porque aí já... Já contei a história. Nós vamos criar uma bagunça no projeto já. Não, não. Essa é uma coisa anterior da música. É claro. Essa foi a única música que eu fiz no piano. Eu fiz essa música no piano. Foi quando eu conheci a minha esposa, né? Minha mulher. A gente começou a namorar. Eu fiz a música no piano. Aí eu fui e mostrei... Não mostrei no piano para o Adilson. Por vários motivos. Eu ia até morrer de vergonha de tocar piano na frente dele. É exagera, né? Mostrei. E aí ele pegou e fez a letra, né? Falando sobre o encontro. Enfim. Fazendo essa apologia ao amor. Que eu acho que eu... Gostei muito da letra do Adilson. Lindo. Maravilhosa. Bela história. É isso. Obrigado. Vamos ouvir. E essa gravação tem uma generosidade aí. Fala, Leonardo. Quem começa a cantar a música é o Adilson. É? Porque o Adilson falou. Não, você começa a cantar e depois eu entro. É parceria assim, né? Tudo divertido e tal. Numa boa, assim. Clima de amizade é muito legal, né? Esse é o clima do disco, né? É muito legal. Então vamos ouvir Condão da Natureza, de Dino Galvão Bueno, com parceria com o Theo de Barros. E Estrela Guia, Adilson Godó e o Dino Galvão Bueno. Tendo as duas parcerias do Dino. Uma com o Theo e outra com a Dilson. E diferentes, né? Uns fazendo letra. Ao contrário, né? Que normalmente fazem. Então, roda, meus amigos. Roda! O que esconde o condão da natureza? O que há por detrás dessa beleza Na espreita a fim de atoucaiar? Qual será o porquê de tal mistério Do medo infantil de cemitério? Por que que dá medo Isso dá? Quem vagueia na danação do limbo De capuz, de cajado, de cachimbo Fazendo festim de assombrar? Quem perdeu sua última viagem Caminha por cima da folhagem Sem folha nenhuma farfalhada Se jamais houve quem voltou da morte Porque tem que alguém mudar o monte E voltar pra contar o que tem lá Que a luz justicia esse vadio Pra que não me provoque arrepio Nessa nuca ele não há de fungar Só me resta pegar Na fé que resta E tentar não pensar no que não presta Nem deixar a ideia Desgarrar Que pede sem pé que não me chute Que cabeça sem corpo não me escute Que eu chegue tranquilo ao meu lugar Que eu for pra ti E aí игрou E aí E aí E aí Estou aqui Pra falar do que sempre sonhei De uma mulher Que me trouxe a certeza de ser Uma viagem Sobre um tempo Vivido em vão Uma certeza Que o futuro virá A nova chama Sei que vai clarear Como uma estrela no céu Que cresce dentro de mim Somente em mim Dentro de mim Somente em mim Música 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 Uma viagem Sobre um tempo vivido em luz Uma certeza Que o futuro virá A nova chama Sei que vai clarear Como uma estrela no céu Que cresce dentro de mim Somente em mim Dentro de mim Somente em mim Estamos de volta aqui. Todo mundo está em São Paulo? Eu sempre gosto de localizar As pessoas. Ninguém está em Bauru A Dilson nunca mais voltou para Bauru Desde que nasceu lá Tem metade da família lá Eu sei que tem ainda A Milton me falou uma vez Vocês voltam de vez em quando lá Para tocar Agora 100 anos da minha tia 100 anos A minha família Essa família é longeva Não é brincadeira A minha mãe morreu quase com 104 anos A minha tia Há um mês de fazer 107 Essa minha tia Fez 100 Aí nós resolvemos juntar todo mundo lá E fazer uma festa grande Legal Bacana Legal Mas eu acho que o clima do disco Que a gente está falando aqui Para as pessoas que estão nos ouvindo agora Chegando agora Estamos com a Dilson Godoy O Dino Galvão Bueno O Théo de Barros Os mestres aqui Com os filhos também O Ricardo Barros E a Adriana Godoy E o Leonardo Escobar Que é produtor executivo desse trabalho Do Notas Brasileiras Substituindo aqui Ajudando A falar A gente não tem a Anitta Que vai faltar a Anitta A gente fala um pouquinho da Anitta Que também Do que ela participou A filha do Dino Galvão Bueno também Agora A gente falou do repertório Então Música boa não faltava Foi uma questão só de Fazer uma decupagem Como dizem os editores Separar E tal Foi isso mesmo, Leonardo? Como é que foi? Foi Foi uns 4, 5 meses aí De reuniões Semanais Semanais não Mensais Online Fomos levantando o repertório De todo mundo Cada um Trouxe umas 15 músicas E a gente foi Afunilando Afunilando Até chegar A gente chegou em 15 Aí depois A gente tirou duas E ficou 13 Beleza Fala Ricardo Os arranjos também Como é que você pegava Você ouvia As gravações anteriores Ou você falava Não, deixa eu esquecer O que foi feito Vou fazer um arranjo diferente Como é que foi A parte de arranjo também? Ah não Eu quando Eu gosto de ouvir O máximo de referências possíveis Assim Então escutei tudo Elisa Escutei Todas as versões que achei De todas as músicas Eu acho sempre bom Quando a referência é boa A gente tem que usar Mas enfim Eu não fiz todos os arranjos do disco Eu não participei E como coordenação Fiz direção musical Mas eu assinei Três ou quatro arranjos só É esse processo de Desculpa E do Adilson também Não imagina Eu ia falar que o processo de seleção De repertório Foi bem coletivo Assim Foi os seis mesmo Que escolheram Então Todo mundo acompanhou Os filhos acompanharam Bem de perto Cada pai também A Anitta O Dino O Dino Batendo bola com a Adriana também A Adriana acompanhou bem de perto O Adilson também E o Tero e o Ricardo E os E aí a gente fazia Essas reuniões mensais Para ter essa conversa Coletiva Sobre os arranjos Do que cada um Estava pensando Sobre suas composições E como que a gente Equilibrava isso Dentro do disco E Como também Dar uma unidade Que instrumentos A gente ia Chamar de convidados Também teve Um certo acordo Mas que também Estava no escuro Porque A gente estava Quarentenado Quarentenado Então eu não sabia O que o Adilson Estava escrevendo Na casa dele Essa questão Eu não sabia Teve a pandemia Dois anos Aí teve O fator surpresa Dois anos Quer dizer Vocês fizeram O processo De produção Do disco Em plena pandemia É Até julho Assim mais ou menos Foi todo online mesmo Assim Aí era mais Reunião Via Zoom Online mensal E a gente também Se falava por telefone Falava muito com o Ricardo Ligava para o Adilson De vez em quando Ligava para o Dino Adriana Às vezes também A gente se falava muito A Anitta O Theo E Em agosto Foi quando a gente Fez o primeiro Encontro presencial Assim que aí Já estava todo mundo Vacinado né Pelo menos a primeira dose Assim A gente já Ainda um pouco Com bastante cuidado Assim Máscara e tal Sem estar assim Em um grupo pequeno E E E aí foi aí Esse processo aí De escolha Do grupo né De Saber quantos Quantos músicos Iam entrar Se a gente ia Fazer uma coisa Menor Ou se a gente ia Fazer uma banda E aí foi todo esse processo aí Intenso Porque é duro produzir Na pandemia também Porque o fenômeno Da pandemia A pandemia Trouxe algumas coisas Mudanças de hábito Dos músicos né Os que não tiveram trabalho nenhum Que foi uma Uma desgraça né O pessoal parou de tocar De gente Que o músico Que só tocava Em bares E tocava em restaurantes E tocava também Em shows e tal Tiveram parar Então foi um problema Então foi um problema muito sério E também da sobrevivência E muitos começaram a fazer Produção online Produção Dando aula De instrumentos Pelo Zoom Ou pelas possibilidades De internet né Que surgiam e tal Foi uma Acho que os músicos Nunca passaram Uma situação Tão dramática Como nessa pandemia né Do ponto de vista Financeiro E claro E do trabalho Obviamente Financeiro Trabalho ligado né Além da saúde Eu não tô falando Dos problemas de saúde Cada um Não sei se cada um aqui Já teve covid ou não né Mas é Acho que nunca aconteceu Uma coisa Músicos e artistas né Em geral Sim Atores né Acho O setor artístico né Foi muito O primeiro setor que parou E o último que tá voltando Foi o primeiro corte de orçamento né Primeiro corte de orçamento É sempre a cultura né O ano de 2020 foi duro mesmo Infelizmente E aí caiu esse projeto E aí O ponto positivo né Se a gente pode dizer Foi que Os produtores tiveram Mais tempo pra escrever né E aí É verdade Tivemos a felicidade De aprovar esse projeto E aí A gente teve esse projeto Grande E legal Pra trabalhar em 2021 Que foi Foi bacana Agora eu pergunto Pra Dilso, o Theo e o Dino Assim pros três Vocês já passaram Vocês imaginavam Passar por uma situação Não a pandemia né Porque ninguém esperava né Obviamente Mas pro momento Pro músico tão complicado né Como esse Vocês que viveram Vários momentos né De trabalho musical Em estúdio Fora de estúdio Em apresentação Em shows Foi uma coisa que Vocês que já passaram Por tantas experiências Pela estrada que vocês têm Deve ter sido uma coisa Muito impactante Pra vocês também né Apesar de toda a experiência né A Dilso começando aí Olha É Eu nunca vi uma coisa dessa Sinceramente Olha que eu tenho 60 anos de carreira mesmo Profissional É Brincadeira E Eu nunca 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 vi Nós tivemos uma fase Dura De censura Todo mundo pegou Sim Na época Todo mundo já conhece Essa história Uma tesourada Eu tenho uma música minha Que saiu no Foi gravada E não saiu no disco Então Mas foi uma coisa que passou Era um problema de cultura De filosofia e tal Mas O problema de De você ficar parado em casa Cara Você não poder sair na rua Você não poder assistir um concerto Tem que fazer o que dá pra fazer Online Se quiser se manter E graças a Deus Que tem a internet Na época não tinha né Eu continuei com meus alunos Dando aula Do piano Que eu dou aula do piano Ainda até hoje Com o computador Botei um programa lá Como a gente tá fazendo aqui ó Divide a tela Confessou de um aula Um ano do outro E foi tocando a vida Com essa coisa De não só eu Todo o pessoal Que trabalha com aula Foi terrível Eu nunca vi isso Eu peço a Deus Poxa Que nos proteja Dessas coisas Porque Se não são cientistas Enfiando a cara Pra descobrir uma vacina Que você possa unir a humanidade Você vê Esse vídeo É uma coisa Meio inexplicável Pegou todo mundo Pegou o planeta Não é um negócio de Pegou pra matar né Então É Quem se salvou Eu graças a Deus Consegui passar até agora Sem nada Que bom Que bom Família Família enfrentou Théo O que que você Você presenciou Coisas parecidas Assim A situação do músico Especialmente né Não poder trabalhar né Uma coisa você Não ter trabalho Outra coisa ser impedido De trabalhar né Diferente também Impedido Valeu Foi um choque né Foi como se fosse uma guerra No planeta inteiro Eu nunca me senti assim Quer dizer Fiquei aprisionado Dentro da minha casa né Não podia sair Não podia fazer nada E não podia ver nenhuma luz No fim do túnel Estava o mundo inteiro apavorado né E os cientistas começando e E a gente não via saída disso E pra mim foi terrível Porque eu fiquei um ano Praticamente sem sair de casa Não foi problema nenhum E aí você vai perdendo os projetos Vai perdendo as apresentações Vai perdendo as ideias As novas ideias E é uma coisa terrível Aqueles chamamento físico e mental né Que a gente passou Teve essa fase da censura Que o Adilson falou E tudo bem A gente tinha Tinha um grupo dos censurados Que pelo menos a gente tinha Tinha uma certa união né Mas Nada se comparou a isso não Você vê que o mundo inteiro Estava passando pela mesma coisa É uma coisa terrível E dizem que agora Surgiu mais uma cepa aí nova É pelo amor de Deus Que dureza Que dureza né Mas eu fico Analisando né Com todo mundo Nós falamos as reflexões Mais de 490 programas Eu fiz desde março de 2020 né Com os músicos todos Se cada um se virando de uma forma né Tem gente que ficou deprimida Óbvio Tem gente que ficou hiperativa Tentou trabalhar tudo pela internet e tal Mas é uma coisa maluca né Teve que se reinventar O músico teve que se reinventar E teve muita gente boa Músicos mesmo tiveram que abandonar a profissão né Porque não aguentam Não tinha como se sustentar Como músico né Começaram a fazer Um virou Uber Outro virou Começou a vender comida Negócio dramático mesmo né Nunca tinha visto isso No setor musical né Uma coisa assim No setor das artes em geral né Mas isso foi impactante demais Dino É acho que todo mundo se reinventou né A gente teve que Aprender muitas coisas né E tal E todos os projetos agora Entraram coisas com vídeo Inclusive a gente Em breve vamos lançar Uns materiais bem legais aí De audiovisual Legal Dino Dino Sua vez de comentar Você comentar aqui essa situação Que você Não sei se você já Ninguém passou por coisa parecida né Qual a sua reflexão a respeito Não Essa Essa situação que nós vivemos Ela é uma situação inédita né A gente tem que entender também Que nós estamos vivendo um momento de Duas variáveis que se realimentam né Uma é a ocorrência Da pandemia A ocorrência do vírus né Da proliferação do vírus E a outra A maneira como se lida Com a informação a respeito disso Eu sou psicólogo Psicólogo social Tenho mestrado nessa área E nós estamos vivendo Uma psicopatologia Que tá levando ao pânico né Em função desse vírus né Não Não vamos discutir aqui Se o vírus é letal Ou deixa de ser letal O que aconteceu É que todo mundo De alguma forma Está preso A um medo A preso A uma A uma sensação De perigo constante Isso Essa sensação De perigo constante Ela Ela determina Ela define O que eu chamo de psicopatologia Social né Psicopatologia Que foi de alguma forma Alimentada pelo vírus E isso também De alguma forma Alimenta Outras questões do vírus Então por exemplo O Théo falou que agora Tem uma nova cepa né Que tá aparecendo Então isso Enquanto Num determinado momento Você tem Uma diminuição Da letalidade Do vírus original Aparece uma cepa Então o medo Parece que ele se multiplica Né Então nós estamos vivendo Uma situação Dessa lado mesmo Quer dizer Variáveis que vão Se realimentando Né Do ponto de vista Profissional É evidente Que essa pandemia Afetou todo mundo Todos A todos Sem exceção No caso do músico Principalmente aquele músico Que trabalha É Diretamente Fazer música ao vivo E tocar em barzinho E tudo mais E pra eles Isso foi terrível Acabou com o trabalho De uma série De um grande número De pessoas No caso No meu caso específico Eu como nunca Dependi da música Pra viver Em função da minha Outra profissão Eu Sinto Sinto Que Os meus amigos Músicos Todos aqueles Com quem Eu converso Todos Sofreram Uma 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 Um baque Muito grande Com a pandemia Então Eu jamais esperava Uma coisa desse tipo E eu presumo Que nós ainda Vamos durar um certo tempo Para Para voltar a uma normalidade Mais adequada Mais sadia Independente Do progresso científico Do combate a esse vírus Em função do que foi estabelecido Do ponto de vista Psicossocial Espero 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 ter falado Perfeito 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 Eu acho que nada será como antes É outra canção Com certeza Nada será como antes Não vai ser mesmo Não tem como voltar E eu espero que seja melhor Espero também A gente tem que superar Espero que isso seja uma lição Para a humanidade Igual E também Vamos ouvir então Agora cá Diga Eu ia falar sobre tudo Porque Boa parte A maioria do setor cultural Não só músicos Atores e tal Depende de Atividades presenciais Tem pesquisas que mostram Que Teve artista Que Artistas Trabalhadores da cultura também Tem os técnicos também Sim A turma da graxa Que a gente fala A turma da graxa Teve gente que chegou A perder 80% 100% da renda Teve que Mudar totalmente Loucura Loucura Vamos ouvir então Agora Vamos ouvir música A música que nos Nos alimenta aqui Transforma É transformador A música é fundamental Canoa Grande De Thel de Barros E Paulo César Pinheiro E Dami Do Adilso Godoy Quer falar um pouquinho Quem quer falar Ricardo ou Thel Querem falar sobre essa canção Em parceria com Paulo César Pinheiro Que tem música também Esse homem Produz letras Para muita gente É um muito Não é fértil né Thel Você que conhece ele bem Eu posso falar uma coisinha? Oi Posso falar uma coisinha só? Pode Pode sim Dino Diga lá Não É que eu acho que eu vou ganhar O prêmio do Guinness Eu Dino Por que? Porque você é o único Compostor brasileiro Que não tem parceria com Paulo César Pode ser Pode ser Pode ser Vamos ligar para ele Eu também não Preciso fazer uma música Pronto Pronto Fale Thel Desculpe Não Aí A gente Fala mais Por telefone Por outra coisa Não Ele não ia Eu aqui Eu raramente Vou ir Então a gente Só um parênteses rápido Thel de Barros nasceu No Rio de Janeiro Fecha a parênteses É E Então sei lá Ele me manda as letras E eu faço a música Às vezes eu faço a música E ele põe a letra Lá no Rio Não Mas a nossa parceria É assim A distância E como é que surgiu o Canoa Grande? Tão linda essa música Isso nós fizemos Surgiu de um De uma ideia que não deu certo Nós queríamos fazer um disco Sobre capoeira Sobre bimbal Não Nós fizemos uma série de músicas Mas o projeto Eu acabei Gravando as músicas separadamente O projeto de um disco inteiro Não saiu E o outro disco Seria Música sobre coisas do mar Envolvesse Jangadeiros Pescadores Não sei Paisagens Não E esse Canoa Grande O avô do Paulinho Era canoeiro Não Então ele Muita coisa ele viveu Junto com o avô dele Da canoa E ele mandou essa letra Faria parte Desse projeto Sobre o mar Ele mandou a letra Fiz a música Beleza Beleza Linda essa música Muito bacana Na sequência Dami Essa aí é um clássico do Adilson Godoy também Dami é E é muito dramática essa música também Dami Toda hora que eu ouço Eu queria que a Adriana falasse também Eu queria que a Adriana falasse também Mas ela é muito dramática Ela é muito forte né Eu não sei Fala Deixa a Adriana falar antes Depois o autor fala um pouquinho Fala um pouquinho Adriana Você não sente isso também? Que canta também? Nossa muito Muito né É É É As composições do papai Que estão Que eu cantei Elas são Essas duas né Sou sem paz e Dami Das que eu cantei Pra mim Sempre foram composições dele Que eu tinha bastante Tinha uma Uma percepção Que eu ainda não tinha chegado no lugar Que eu queria com elas Quando eu cantava né Justamente eu acho que é por isso Porque a questão não é só você cantar né Mas é tudo aquilo que você entende Que Aonde que você tá no ponto de dizer Aquilo que a canção Precisa ser dito da canção né Então Dami pra mim foi muito isso Eu sou sem paz também Porque é exatamente isso Ela tem essa força Essa potência dramática né É uma canção De uma De um registro na carreira do papai Super importante E eu Eu tava Ele ia construindo um jeito próprio Meu de dizer né O Dami né Então foi maravilhoso E o arranjo do papai tá belíssimo né Tá tocando bonito tudo né Então foi muito lindo Muito lindo gravar Dami E o Canoa Grande Aqui falando do Canoa Grande né Eu brinco Eu brinco que o Canoa Grande É um compêndio de conhecimento Poético e melódico né Harmônico É maravilhosa Foi essa daí Que a minha mãe Silvia Maria Entrou pra brigar com o couro Foi nessa daí Essa daí Muito bom A briga do couro A bronca foi nessa A Silvia Maria Botou o couro todo Todo mundo ali Esperto no lance E é uma música inédita né Inédita é E uma coisa assim Primeira gravação Um esplendor né Um esplendor Um esplendor Então eu tô muito assim Então eu tô muito Fiquei muito feliz De poder fazer essas duas né Cantar um trecho dela E do Canoa Grande E fazer essa interpretação Com o papai assim Com o Dami né Nessa questão diferente também Que ele criou Essa Dami que você tava aqui em espírito Quando você compôs Essa música Queria saber Por que ela é tão dramática Você estava dramático Naquele dia Que você compôs Pergunta Óbvia Você estaria dramático Naquele dia Caro Adilson Eu acho que eu fiz Uma pergunta Sem resposta No meu próprio sentimento Eu me lembro Que eu Na realidade É um pouco É um pouco Da personalidade Que a gente mesmo tem Eu tenho uma personalidade Musical assim Muito voltada Para 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 o lado romântico Das coisas Eu procuro ver sempre O Viver num processo Em que eu tô Procurando buscar O sentimento né Onde é que está o sentimento Qual é a hora De chorar Na música né Sempre quando Eu faço um show Eu até converso com a Adriana Adriana a gente tem Que descobrir uma hora De chorar Que tem tanta música E eu Buscar esse momento Forte E é o momento Que você busca Na dramaticidade Da composição Às vezes É num trecho É um acorde Não é Que você coloca Num determinado lugar É um trecho da letra Que você escreve Porque na realidade Eu tô falando No meio de compositores aqui Você não Você é motivado Às vezes uma pessoa Conta uma história Para você Isso acontece muito comigo Pô Eu conto com uma pessoa Que tem uma história Deixa eu retratar Essa história E eu vou procurando fazer O Dami Eu tava estudando Eu tava estudando É Porque eu estudo Erudito Quando eu tenho que estudar Eu parei num acorde Pensa Eu parei num acorde Dei uma parada Assim Eu tava bem conectado Com a Com a alma Que eu tava tocando ali Parei a E comecei a A desenvolver o tema Corri Peguei um papel Eu fui escrevendo Que eu faço muito assim Minhas coisas É um negócio de relâmpago Assim Ou sai em 45 minutos Ou é o tempo De correr atrás Do negócio E Ou passa Não é uma onda Ela passa Você pegar E eu comecei a escrever Você nasceu pra mim Você lutou por mim Você chorou como eu Eu falei Pô, tô louco Mas eu vou escrever isso mesmo Eu tô louco é bom Vai assim mesmo Entendeu? Aí Eu tinha um grupo de amigos Que ia na minha casa Que a gente sempre reunia Pra tocar as músicas E eu falei Eu fiz uma música nova O que vocês acham? Comecei a tocar Teve gente que se emocionou Ali Até hoje Ouvindo A gente se emociona Não É uma coisa assim Eu lembro que a Elis Cantou isso uma vez No filme da Bossa Do jeito dela Ficou lá no filme da Bossa Pegou fogo lá Naquelas coisas da Record Mas O Aguinaldo Raiol Por exemplo Tinha o Corte Raiol Show Ele sempre Quase sempre Que ele queria botar A plateia de pé O Manoel Carlos Canta o Dami lá Pra terminar Que tá bom Aí ele Terminava os programas Sempre cantando E essa música Ficou conhecida nacionalmente Por conta de vários Vários Foi pros Estados Unidos Foi pra Europa Lançou uma cantora francesa Chamada Nicolita Conversando Delanoê Parceiro de Gilberto Deco Ela vazou o mundo Eu quando estive na Alemanha Eu fui Fiquei num hotel Fiz um show no hotel Toquei O Dami lá No Alemão Eu só não sabia cantar Mas a melodia Já tinha passado Pelo ouvido Daquele povo Então foi uma música Muito forte Na minha carreira Como é que ela é forte Eu as vezes fico Estou fazendo uma seleção Do meu repertório agora São muitas músicas gravadas São 42 em pé E eu fico buscando A faixa de idade Que eu fiz essa música Eu era jovem Foi entre os 23 e os 30 anos Que eu construí esse repertório Assim potencialmente romano Também não sei explicar Agora Fiquei voando Mas legal Legal saber as histórias todas Vamos ouvir então Canoa Grande Tal de Barros e Paulo César Pinheiro E Dami o clássico do Adilson Gordói Roda Canoa Grande Remo bom Dono valente Corpo solto na corrente Cavaleiro do oceano É mestre Chico Neto de José Maurino Filho de Zé Valentino Pai de Zeca Mariano Zé Maurino Jangadeiro Ensinou a todo mundo Conheci o mar inteiro Pelo raso e pelo fundo Morreu numa onda boa Que ninguém foge ao destino Mas deixou sua canoa Mas deixou sua canoa Para mestre Valentino Valentino era o primeiro pescador da redombeza Da banote marinheiro Da banote marinheiro no cordão da correnteza Foi morreu Foi morrer numa lagoa com cachaça até o pico Mas deixou sua canoa No portão de mestre Chico No portão de mestre Chico Chico hoje é o canoeiro Que comanda a pescaria Ele acende o canoeiro No sombro da ventania E lá na roda de proa Prendendo o vento no pano O herdeiro da canoa O herdeiro da canoa Mestre Zeca Marino De Maurino a Valentino E de Chico a Mariano Pescador do seu destino E de Chico a Mariano Presenteia o oceano Presenteia e abençoa Veleiro, barco e saveiro Canoa, grande canoa De herdeiro para herdeiro Canoa, grande canoa De Maurino a Valentino E de Chico a Mariano E de Chico a Mariano Pescador do seu destino Presenteia o oceano Presenteia e abençoa Eleiro, barco e saveiro Eleiro, barco e saveiro Canoa, grande canoa De herdeiro para herdeiro De herdeiro para herdeiro E a 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 CIDADE NO BRASIL 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 porque ela está trabalhando neste momento, ela é educadora musical, não é isso, Dino? Então, ela está ocupada, não pode participar disso? Estou certo? Sim, mas ela não é educadora musical, ela é coordenadora, ela é professora, coordenadora de uma escola, e ela dá aulas também para crianças. Pois é, ela é professora. Ela está ensinando música. Ela é professora, ela é professora. Pedagoga. Exato, pedagoga, professora. Agora, corrigida essa grafinha aqui, vamos seguindo. Eu queria... Fale, Léo. Uma curiosidade sobre o Canoa Grande, quando a gente estava escolhendo o nome do disco, a gente estava entre Notas Brasileiras, Notas Entre Amigos e Canoa Grande. Porque o Canoa Grande fala da transmissão, de herdeiro para herdeiro, né? É verdade. Da canoa. Verdade. Então, estamos falando de paz. Podia ser de pais, filhos e pais, pais e filhos, também bom. Mas esse não seria um bom título. O bom título ficou ótimo. Notas Brasileiras é bem legal. O Theo já se referiu à questão da inspiração. Rapidamente vem a inspiração. O Adilson acabou. Daime, eu estava meio louco. Daime, eu estava meio louco. O momento de inspiração que vai, parará e tal. Eu pergunto a vocês, criadores musicais, e tem uma música do, aliás, juntando tudo, né? O Paulo César Pinheiro tem a música chamada O Poder da Criação, que ele fez com o João Nogueira, que é curioso, entre outras canções, que fala sobre o processo da música, o processo de criação. Então, eu queria saber, né? O Theo citou rapidamente, inspiração. O Adilson também falou. O Dino não comentou exatamente a questão da criação do poder. Eu queria saber como é que é, para vocês, criadores de música, o poder da criação. Como é que vem? É uma inspiração que vem? Baixo santo? É em muita transpiração? E como é que é o negócio? Quem quer falar sobre isso? Eu posso falar por mim. Pois é. Vou começar falando por mim. Não existe, para mim, não existe um método específico, uma forma determinada para fazer um trabalho, para fazer uma composição. Às vezes, é alguma coisa que eu ouço e que me transmite uma ideia musical. Outras vezes, é uma cena que eu vejo que me transmite alguma ideia que eu possa transformar em uma música, em um ritmo. Vou dar um exemplo agora, que, inclusive, para a Adriana, até eu vou dizer. Eu estou voltando de Portugal. Eu andei em Portugal de norte a sul. E eu estive ouvindo Fados, lá em Lisboa. E aí, eu tocando... Nós tocamos um dos músicos desse trabalho. É o... Ah, meu Deus do céu. Fala, Adriana. Como é que ele chama? Vou bem... O Natanael Souza, claro. Como? Eu quero esse Fado, hein? Eu quero esse Fado. É o Natan, é o Natan. É, é o Natanael, é o Natanael. É o Natanael. Não, não é o Natanael Marques. É, se não é o Natanael Marques. Aí confunde. Então, veja um grande... Porque ele é português, é um músico excelente, né? E aquilo me chamou alguma coisa. E eu estou pensando em fazer um Fado. Por favor, hein? Eu quero um Fado. Então, provavelmente, a minha próxima música será um Fado. É um compromisso aqui, ó. Um compromisso público agora, aí. Não tem como mais discutir. Não é, Colibri? É uma parceria surgida. Comprometeu, já. A parceria, eu estou imaginando que seja o Daltoni Nóbrega, que tem uma relação com Portugal também bastante forte. Legal. E o Daltoni tem ideias interessantes. Estou pensando nisso. Não é nascendo ideias. Então, a inspiração sai, por exemplo... A inspiração, voltando ao tema, a inspiração surge de uma viagem, por exemplo. De um filme, de um livro. Estavam lendo o Sagarana, o Theo e o Geraldo Vandré. Por exemplo, esse filme eu nunca tive. Sei lá. Agora, a gente vai falar alguma coisa quando estiver no Mestre Navegador? Não, fica à vontade. Pode. Vem agora o Mestre Navegador, nesse bloco. Então, é assim. O Mestre Navegador, como é que eu fiz a música? Eu estava em Santos, que é o apartamento da minha sogra, que minha sogra é de lá. Era um dia lindo, maravilhoso. Ela tem um apartamento de frente para o mar. E eu estava vendo uma regata. Estava vendo uma regata, estava entrando barcos e tudo mais. Aí veio uma inspiração para eu fazer, e eu fiz a música. Fiz a música. Vendo essa cena, me motivou, eu completei a música. Aí eu precisava fazer a letra. Aí eu liguei para o Costa Neto, que é o autor da letra. Eu vou gravar um CD agora. Eu fiz um samba. E gostaria que você colocasse letra. Ele falou assim, então manda uma fita para mim. Eu peguei e gravei. Violão-voz. Mandei a fita para ele. Bom, o que aconteceu? Ele e a mulher dele foram para Búzios. E aí ele ouviu a música, não chegava a uma conclusão de um tema, mas aí ele foi para Búzios. Então ele estava caminhando. Quando ele olhou para o mar, e o mar estava muito bonito, tendo ondas e tudo mais, e tinha também barcos ali em Búzios. Aí ele fez a letra na hora. Na hora. Sem saber que eu tinha feito uma música com essa motivação. E ele, vendo aquilo, ouvindo a música, teve a mesma motivação. É como diz aquele ditado, no creio em brujas, na perca lasai. Verdade. Foi assim. Então a inspiração, ela não tem um determinante, entendeu? Ela surge. É um insight. É um insight. E o insight para o Menino das Laranjas, o clássico da música popular brasileira? É isso. Eu passava férias, eu estudava ainda, e passava férias no Rio, na casa da minha tia. Era na rua Bolívar, na mesma rua do Carlos Lira. e todo sábado de manhã tinha uma feira e os meninos pegavam esses cachorros de feira grande, botavam rodinhas de rolemã, botavam cabo, iam levando aquilo lá para levar as compras das madames lá para cá. e, no fim da feira, os feirantes, eles davam o que sobrava de laranja, de limão. A xepa, né? A xepa. A xepa. Eles davam para esses meninos e esses meninos tinham que vender aquilo para levar um pouco mais de dinheiro para casa, e foi andando para a praia que eu me inspirei nisso aí. É um fato real. Era a feira de sábado da rua Bolívar. Que ano que foi que você estava lá no Rio? Você lembra? Ah, isso. 64, 65, por aí. Por aí, né? Por aí. Mas você nasceu no Rio e você já estava morando em São Paulo. Você foi visitar a família? Estava, estava. Já estava. Passava as férias lá. Com quantos anos você veio para São Paulo? Vim para cá com 11 anos. 11 anos. Não, só para saber também. Então, essa é a inspiração. Você fez uma crônica, né, o Theo? Se a gente fosse, na literatura, pegar o que você escreveu e o que você descreveu, você fez uma crônica musical, né? Uma crônica mostrando a cena e a coisa dramática, né? Da criança tendo que vender a laranja e tal. É uma bela história, né? São inspirações, né? E tem a curiosidade, as duas, que, se não me engano, o Menino das Laranjas era uma bossa nova, né? E o Mestre Navegador também teve uma mudança de arranjo, de arranjo ou de tom, da gravação original para a gravação desse disco. Se o Dino e o Theo quiserem falar um pouco sobre essas duas... Não, o Menino das Laranjas era uma bossa e o Mestre Navegador, acho que o Ricardo mudou o tom ou alguma coisa assim. Não, não. Eu vou falar um pouquinho... Me corrijam se eu estiver falando bobagem. Alô? Tá, pode falar, Dino. Fica mais tarde. Não, não. O arranjo, o primeiro arranjo que foi do Mestre Navegador foi no meu disco que eu cantei, né? E quem fez o arranjo foi o Nathan Max. E foi no ritmo da forma como eu fiz, né? Aí, para esse disco, eu... E o Ricardo sempre cantou essa música. E eu gosto muito do Ricardo cantando essa música. Então, eu cheguei para o Ricardo e falei lá, Ricardo, eu quero que você cante essa música. Eu gostaria que essa música fizesse parte do repertório. Eu gostaria que você cantasse. E aí, o que o Ricardo fez? O Ricardo realinhou o arranjo para ele e para a minha filha, porque os dois cantam juntos essa música. Então, mas me parece que a parte do andamento da música permaneceu mais ou menos a mesma. Não tem tanta diferença. O que eu... É, mas o tom é o mesmo, né? Que adaptou. É, você tem que adaptar o tom para os cantores, né? Agora, o que eu quero agradecer de público aqui é a confiança que o Ricardo deu para mim para eu acompanhá-lo nessa música, o violão. Eu que já não estou tocando muito o violão, mas tudo bem. Imagina. Eu que agradeço a sua confiança por me deixar fazer o arranjo e interpretar ainda por cima. Ah, esse é o momento confete do nosso programa. O momento confete. O momento confete. O momento confete. Temos aqui os seus amigos. Estamos aqui numa roda entre amigos. Então, beleza. O Téo que me desculpe, mas gostaria de ter tido um filho assim. Queria ter um filho assim, né? Está vendo, Téo? Provocando a inveja. Mas você tem a Anitta, né? E nessa gravação é o dueto da Anitta com o Ricardo. Pronto. Mas só que teria um problema. Se o Ricardo fosse meu filho, ele não teria tanta responsabilidade quanto ele tem agora de ser filho do Théo de Barros. E não é brincadeira ser filho do Théo de Barros. Assim como não é brincadeira ser filho do Dorival Caini. Nós temos aí o Dori, que é um grande, quase irmão do Théo. E outros exemplos que a gente tem aí de grandes artistas. O bigode já está chegando lá. O bigode do Théo. É o legado, né, gente? É o legado da música, que é uma responsabilidade mesmo. Imagina que a própria para a Adriana, para a Anitta, para o Ricardo, seja isso. Vocês depois podem falar. Eu quero ouvir a música agora, Minas das Laranjas, do Théo de Barros e o mestre navegador do Dino Galvão Bueno com o Zé Carlos Costa Neto, que além de letrista, é um advogado brilhante. Roda! Menino que vai para a feira, vender sua laranja até se acabar. É filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. De madrugada vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar, faz sim. A mãe já arranja o outro para as laranjas, esse filho vai ter que apanhar. Vou pra laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra para o senhor. Comprar laranja, 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 doutor, que eu ainda dou uma de quebra. Menino que vai para a feira, prender sua laranja até se acabar. É filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. De madrugada vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe arranja o outro, traz laranja, esse filho vai ter que apanhar. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, 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 doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a vida acorda, a sede é só trabalhar. O céu fica mais perto pra na hora dos apertos Deus poder cuidar. Comida muito pouca e muita roupa que a cidade vai dar pra lavar. A gente passa fome na esperança da criança um dia não passar. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, 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 doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. E aí 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 Lá no morro a vida acorda, E aí Comprar laranja, doutor, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, 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 doutor, E aí E aí E aí Dou o mar de quebra pro Senhor. Pede licença o meu coração Que nunca foi muito de se explicar Toda paixão que vem de sopetão Todo cuidado é pouco pra levar Se esse mar me chama a velejar Saber dos ventos é se proteger E se a noite cai é só interpretar O que as estrelas vêm dizer Pede licença o meu coração Levando junto o bom senso e a fé Saber zarpar sem precipitação Do movimento certo da maré Se a lua cheia e feitiço olhar Meu coração bestre navegador Sabe que o barco não deve adernar Nas correntezas do amor O pulso firme leva ao leve E ao pulo na amplidão Pede licença o meu coração Que dessa vida fui sempre aprendiz Proimpe nada na arrebentação Sem jamais ter medo de ser feliz Se a lua cheia e feitiço olhar Meu coração bestre navegador Sabe que o barco não deve adernar Nas correntezas do amor O pulso firme leva ao leve E ao rumo Meu coração bestre navegador Sabe que o barco não deve adernar Meu coração bestre navegador Sabe que o barco não deve adernar Pede licença o meu coração Que dessa vida fui sempre aprendiz Proimpe nada na arrebentação Sem jamais ter medo de ser feliz 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 E estamos de volta com as notas brasileiras O disco, o álbum Notas Brasileiras Com a Dilson Godói, Dino Galvão Bueno, Théo de Barros Adriana Godói, Ricardo Barros, Anitta Galvão Bueno E o Leonardo na produção executiva Toda essa turma aí Filhos e pais, pais e filhos É uma reunião de pais e filhos Só que musical de alto nível É outro papo, é legal demais E a gente está passeando pelas músicas todas aqui Passeando pelas músicas A gente vai ouvir mais algumas Temos mais dois blocos, rapidamente Mas o Dino, professor psicólogo, vai falar também, por favor Não, não, eu queria fazer uma pequena correção É o seguinte, o Zé Carlos Costa Neto Atualmente não é mais adevogado É desembargador, desculpe É desembargador Desculpe, o Dino sempre fazendo a minha errada aqui Mas é perfeito, eu esqueci Não, não, eu só estou Mas não deixa de ser adevogado Adevogado, como diria aquele curioso O adevogado, ele era adevogado E dos direitos autorais Por que não dizer? Um cara que... Não, perfeito Não é? Ele é desembargador Acho que tem advogado por aqui também Cuidado É, cuidado Nós temos que dar os nomes certos O Dino é preciso Tem que dar Educador é uma coisa Professor é outra Desembargador O Adilson é advogado também É? Das causas perdidas, Adilson? Diga lá Eu acho que das causas ganhas, né? É, porque eu tive Na minha vida de advogado Eu peguei o viés do direito autoral Para poder trabalhar nessa causa É verdade Eu sou praticamente fundador De três associações, né? Do ECAD Da SICAM Presidente de dez anos Do ECAD, o primeiro secretário-geral Do Conselho Diretor de Função Executiva A implantação do projeto do ECAD Trabalhei na implantação No nascimento desse escritório Que hoje arrecada bilhões E aí, em 98 para cá Eu peguei assim Uma associação que a Elis Regina fundou Trabalhei duro lá também Depois passei a presidência para... Era a Sombras, é isso? Não, a Sombras era um movimento Que tinha no Rio de Janeiro Desculpe, desculpe Movimento, né? Não virou associação E o meu trânsito no direito autoral Tem essa história, assim Na realidade É uma história Muito consistente Para a minha vida pessoal Como profissional Na área da advocacia E também uma outra coisa, né? Você estava falando da inspiração Então Eu vou dizer aqui A minha inspiração é assim É uma inspiração meio relâmpago Eu estou... Com a tristeza que se foi Por exemplo, uma música de sucesso Minha, que a Elis Regina gravou Eu estava tomando banho Em casa Começou a vir a moça Aí escrevendo Sabonete No vidro Até depois Enrolei Comecei a escrever assim Essa música E também tem um lado aí Que eu até vou considerar Que é um lado mais erudito Que eu estou trabalhando Já faz alguns anos E essa inspiração Foi uma inspiração Que veio de uma motivação direta Eu trabalhei em uma época Da minha vida No final da década de 80 Na Sociedade da Harmonia de Tênis Eu dirigia a parte musical lá Da sociedade Programando vários artistas Para fazer pocket shows Levei muita gente para lá Bom Um dia Tinha um cinema lá E um dia O Ayrton Que é o chefe lá Que a mulher dele era pianista Também Chegou a Deus Vai passar um filme Comemorativo Da carreira do Michel Legrand Você não quer assistir? Depois da sua entrada Eu falei Eu vou assistir Até aí sentei Que era 40 anos 40 anos Da carreira do Michel Legrand Com as músicas de sucesso dele E com a orquestra E com o arranjo deles E eu assisti aquele projeto dele E eu fiquei muito impressionado De saber Como é que é um compositor Que faz música E temas Populares Como aquela obra primorosa Que ele tem E levou para os cantores americanos Para cantar E tal E eu falei Eu vou fazer um projeto igual Eu acho que eu preciso De pegar esse meu lado E explorar Antes Eu havia feito uma trilha de novela Para Gros Para Record Anos atrás Na década de 70 De uma novela chamada Tim Lim E o Arnô Rodrigues Pediu para fazer uma música Com cara de música erudita Um tema Eu fiz Uma música Chamada Uma Ária Para piano Para voz E orquestra E gravamos O Ciro Pereira fez o arranjo O Hamilton com o Zinho Que tocou E o Silvio Maria Na época A gente não tinha nem casado ainda Mãe da Adriana Fez o vocal No vocal E eu fiquei com essa ideia na cabeça Quando eu vi aquele concerto Eu falei Eu vou começar a trabalhar Esse lado erudito Eu realizei esse projeto Ah, legal Projeto maravilhoso Está todo gravado na internet Com a Jair Sinfônica Jovem e tudo É inspiração É para dizer que A inspiração Vem de um momento Da qual provoca você Pois é Até para um desafio É É cenas que você vê na vida Que marcam Que marcam E te trazem Que você corre atrás do ideal Corre atrás do ideal É isso aí Bom, agora a gente vai ouvir Mais duas músicas Eu queria saber do Théo Porque o Dino é psicólogo O Adilson é advogado E o Théo ainda Além da música Tem outras profissões Ou não? Estou enganado Aqui só a música Eu sou formado Sou formado em jornalismo Ah, está vendo? Não consegui a profissão O Théo Você chegou a ser Nos tempos da Eldorado Que eu falei antes De começar o programa Que eu te encontrava Lá na Na rua Major Quedinho Lá no Mutamba E tudo mais Que você produzia Você era sócio Do estúdio Você chegou a ser Trabalhou com O que era nessa época Você chegou Você era produtor também Por isso que eu estou perguntando Era Ali tinha uma dupla Que era o Marconi E o Beren Que era do Trimaraia Não sei se se lembra E tinha outra dupla Que era eu E o Cebolinha Que era o contato Quer dizer O Cebolinha Fazia o contato Fazia as obras As produções E Teve mais um Pessoal Você foi Sócio de estúdio Dessa turma Dessa leva Você montou estúdio Alguma coisa assim Ou não? Você ficou só Montou Montou, né? Cheguei a montar Três estúdios E O último Se chamou Naip E Quer dizer O primeiro Eu entrei de sócio Né? Que era com Hernando Turini E o Jorge Cotinho O segundo Eu também entrei Mas Não deu muito certo E até que O terceiro Nós fizemos a naip Era na rua A Dock Lobo Eu acho No Jardins Aí você fazia Produções musicais E também trilhas E jingles Também Você também é um empreendedor Também um empreendedor Mas é só músico Também um cara Que foi para O lado empresarial Digamos assim Vamos ouvir Vamos ouvir então agora Vinde Santana Do Theo de Barros E Canto Derradeiro Do Adilson Godoy Falar rapidinho Dessas duas músicas Que a gente está na reta final Aqui para ainda Temos ouvir ainda mais três O Vinde Santana Que eu me lembro Está no disco Do Quarteto Novo Não é o Theo Eu estou enganado Alguém me conta É isso mesmo Então é um desafio também Fazer um outro tipo de arranjo Aí eu queria ouvir Todo mundo envolvido Nessa música Como é que foi? No Vinde Santana? Isso No Vinde Santana Eu acho que é a única música Instrumental Desse disco E Eu optei por fazer Instrumental Justamente para Fugir desse lugar comum Do canto Um acompanhamento E É um É uma maneira nova De De encarar O Vinde Santana Vamos dizer assim Então eu detentei fazer Um arranjo diferente Do Quarteto Novo Claro E Eu acho que foi muito bem Foi tudo muito bem Ficou lindo Fala Ricardo Fala aí É Você falou que é a única instrumental Mas é uma música Que já Já teve letra Ela já foi gravada Inclusive pelo Theo Num compacto Vineuzinho Com letra Mas aí meu pai Não gosta muito da letra Nunca mais cantou A gente sempre toca Ela é instrumental Já viu Theo Que o seu filho Te entrega Pureza Essa letra É daquelas Pisadas na bola Que Acontece na vida De qualquer um Aconteceu na minha Essa letra é horrível Eu não vou falar nada não Mas eu conheço Um pedaço da letra Tem uma outra curiosidade Do Vinde Santana Que o Dino Estava no estúdio Quando o Theo Estava gravando Essa música Eu acho que o Bossa Já estreou Gravou O Dino Abre o microfone Tem que abrir o microfone Está desligado Aperta o botão O botão O Amilson Com o Bossa já estreou Gravou O Dino Quer falar alguma coisa Ele não abriu o microfone Não Eu estava no estúdio O arranjo era Do Renato Mendes E o Theo gravou O Vinde Santana E do outro lado Uma música linda A chamada Fim Que aliás A dona Lourdes A mãe do Theo Adorava essa música Depois nós saímos de lá E fomos beber Algumas coisinhas E o resto Eu não me lembro Não foi nesse filme Parece que aquele filme O cara bebeu Eu não se lembro Do que aconteceu Dino Não sei se eu estou Confundindo as histórias Não foi nesse dia Não foi nesse dia Que vocês saíram E encontraram a Dilson E ele mostrou A tristeza que se foi Para vocês Não Isso foi uma outra vez Eu não sei Eu misturei as histórias Eu não sei porquê Nós fomos Acho que lá No Corisco Na editora O Theo ia fazer Alguma coisa lá E ele ficou Comigo E fui Aí foi nesse dia Que eu conheci o Adilson Pessoalmente Mas depois Ele ficou amigo Depois Aí o Adilson Chegou lá E falou assim Olha esse samba novo Que eu fiz Aí ele cantou A tristeza que se foi E eu lembro Que o Corisco Falou Vamos gravar isso Não sei o que Foi isso aí Foi nesse dia Que ele mostrou A música O Adilson Mostrou a música Por isso E o canto Derradeiro agora Adilson Para a gente Chamar esse bloco Rapidinho Você sabe que Eu vou ter que Confessar uma coisa Para você Como é que Quando o tempo Passa E a gente Se esquece Até das Das coisas Que você Gravou Por exemplo Tem uma música Minha Que a Clara Nunes Pela primeira vez Cantou no festival Na TV Sélvice 66 O samba Chamado Perdão Que ela não gravou Mas eu descobri Que tem uma gravação Da atriz Rosa Maria Mutinho Lá na internet Olha Olha lá Gravou Perdão Estava enfiada lá Aí eu estou em casa Eu achando Que teve uma cantora Paulista Que gravou Quatro músicas Minhas E o canto Derradeiro Estava no meio Aí a Adriana Gosta dessa música Já há muito tempo Que ela queria Falei Pai Tem uma música inédita Eu falei Adriana Acho que tem Que não foi nunca gravada Que é o canto Derradeiro Pronto Quarenta e tantos anos Já lembro É que vocês fazem Tantas coisas Que tem esse procurar O baú As gavetas Achando que Pô Estou ressuscitando Aí o Natanael O Natanael Acordeonista Que gravou Com a gente O disco Aliás O namorado Da Adriana Que é uma pessoa Que eu adoro Tipo Está resgatando O meu trabalho Todo Fez as minhas coisas Por aí Mandou uma gravação Da cantora Nete Gravou quatro músicas A mim Inclusive o cantor O canto derradeiro Agora já foi O ineditismo Mas a versão É o renascimento De uma canção Que estava enterrada Porque ia ficar lá E o disco Também Foi um disco Produzido E revisitar o baú De vocês aí Vai dar para fazer Ricardo Adriana Leonardo Dá para fazer Trocentos discos Dessa turma Dá para fazer Dá para fazer um por ano Chamando coisas Tem muita coisa Na gaveta aí O disco Chamado Coisas do baú Coisas do baú Bom É um novo disco Que surgiu Vamos ouvir Então Eu preciso ouvir Agora Vinde Santana Posso fazer uma perguntinha Só Fique à vontade O Theo O Theo O arranjo Do Vinde Santana Num quarteto novo De quem foi? Foi seu? Do Hermeto? De quem foi? Ali todo mundo Participava O arranjo Era sempre Dois quatro E não Não tinha Para mim É os Beatles Da música instrumental Brasileira Para mim É isso Eu sempre falei Isso para o Theo Os Beatles Da música Do novo tempo É A música Do novo tempo Eu queria Eu queria Já é um projeto Antigo De juntar os Beatles Juntar os Beatles Da música instrumental Brasileira É possível Não sei Dá muita gente É vontade Que a gente tem Opa Não é? Esse é um outro projeto Antigo O problema É desenferrujar Os elementos Os elementos É muito bom Mas Os quatro Sentarem no estúdio Os quatro Dentro do estúdio O negócio roda Que vai ser lindo Fala disso Deixa eu contar uma coisa De um minuto Para você Que eu achei muito engraçado Sabe o que o Theo me falou O Leonardo falou Pô Nós temos que fazer Uma torneia Com esse show Mas Deus O Theo falou Para mim Não sei se tem Não esquece de Avisar a ambulância Para ir atrás O Dino falou É isso aí Foi no orçamento O médico E o massagista É isso aí Quando a ambulância Você vai atrás Mas vai sair Vai ficar lindo Vamos ouvir então Vinde Santana A música do Theo de Barros O novo arranjo Que o Theo fez E o canto derradeiro Do Adilson Rodói Roda Não sei se tem 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 um outro projeto. A gente quer muito. A gente ficou falando... Os discos do Téo aqui eu tenho tudo em vinil. Esse disco aqui merecia um bolachão. Vamos ver. É um projeto. A gente quer. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue viabilizar. Seria legal. E a gente tem ainda para lançar... A gente tem alguns materiais de audiovisual que saíram. Já estão no... A nossa produtora chama P.O. Produção e Projetos. A gente está no YouTube. Está no Facebook. No Instagram. Está como Produção Cultural Coletiva. Que é o nosso slogan. E... E a gente vai lançar ainda um material online. Que é uma entrevista show que a gente fez no estúdio. Lá no estúdio 8.5. Logo que depois que a gente gravou o disco. Que está em fase de finalização. Também a gente... Em breve a gente vai programar esse lançamento. De shows. A gente tem algumas conversas em andamento. Ainda não posso divulgar nada. Mas... A gente está batalhando para isso. Beleza. É isso aí. E aí acho que é legal falar, né? Tem as redes sociais de todos eles também. O Teodio de Barros. Dino Galvão Bueno. Adilson Godoy. Todos estão no Facebook. No Instagram. Ricardo Barros também está. Anitta Galvão Bueno também está. Adriana Godoy também está. Agora o Adilson Dino e Théo juntos. E tem o Facebook e o Instagram também. Adilson Dino e Théo. Adilson Dino e Théo. Então pode seguir a gente nas redes sociais. Pronto. E aí para falar comigo, sobre shows, sobre entrevistas e tal, tem o... Eduardo Escobar. Producal, né? De produção. Arroba gmail.com. Perfeitamente. Mas lá pela... Pelas redes sociais você consegue falar comigo também. E aí tem a nossa assessoria de imprensa também que está fazendo um trabalho magnífico de divulgação e imprensa que é o pessoal da BuildUp Media, que é a Natália e o Daniel Pandeló lá de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Agradecer a eles também. E acho que é legal falar também da ficha técnica do disco. Então vamos lá. Adilson Godói, voz e piano. Dino Galvão Bueno, voz e violão. Théo de Barros, voz e violão. Adriana Godói, voz. Anitta Galvão Bueno, voz. Ricardo Barros, voz, violões. Viola, caipira e guitarra. Daniel Amorim, baixo elétrico e acústico. Paula Valente, flautas e sax. Adriana Lombardi, violoncelo. Nathanael Souza, sanfona. André Curchal, percussão geral. Fábio Faustino, bateria. E o Léo Escobar, queixada em disparada e triângulo em dame. Pronto. Está aí a ficha técnica. Está aí. Eu fiz rapidinho para a gente aproveitar todo o tempo. Maravilha. O disco foi gravado no Estúdio 185, lá com o Roberto Mendonça e o Gustavo do Vale. E a masterização foi o Mago do Som que fez, o Homero Lotito. Legal. Por aí. E agora a gente vai ouvir as três canções finais do disco. Mas eu queria o recado de vocês aqui rapidinho, cada um de vocês, dando o recado. O Léo já deu o recado dele. Vamos começar agora com a Adriana. Vamos deixar a Adriana falar aqui um pouquinho também. E depois a gente termina com as três canções para encerrar o disco. E a gente vai ouvir na sequência. Adriana, por favor. Recadinho final. Bom, então, queria agradecer, né? O prazer imenso é bater esse papo contigo, Colibri Primeiro, conhecê-lo. Espero que o pão antes seja pessoalmente. Não, vai ser, vai ser. Bem, e convidar as pessoas a escutar esse trabalho, que está muito bonito mesmo. São composições belíssimas. Um disco feito com muito cuidado, com muito carinho. A execução dos músicos, de todas as musicistas, dos musicistas que participaram é primorosa. É um trabalho muito bonito, feito com bastante cuidado. E eu acho que é isso. A nossa música brasileira, com as suas nuances aí, são três nuances bem diferentes desses três compositores. Tem uma... Cada um com uma linguagem muito própria, né? E uma linguagem de uma riqueza muito grande, né? De um grande conhecimento de uma vida dedicada à música. Cada um à sua forma, né? Mas uma vida dedicada à música. Então, isso fica muito explícito nas composições, sobretudo, que estão no disco. E com essa linguagem diferente, né? Trazer uma outra percepção acerca das próprias composições, através dos novos arranjos que eles trouxeram das suas próprias músicas. E também a visão do Rick, né? Já nessa outra... Nesse outro lado, né? De também fazer esse trabalho de arranjos do disco. Então, foi uma experiência muito bonita. Eu tenho certeza que as pessoas que forem escutar o disco vão gostar muito e vão poder mergulhar um pouco de uma outra forma, né? No repertório desses compositores, levando suas canções à frente, adiante, né? E suas composições também instrumentais adiante. Então, eu acho que é um convite para toda pessoa que gosta de música brasileira, que tem uma percepção, uma busca, né? Pelo refinamento da composição, pelo refinamento das interpretações, pelo respeito com que se é feito o trabalho artístico. Então, eu acho que esse é o convite e tenho a agradecer. Estar com essa turma maravilhosa, a equipe, todo mundo, todas as experiências que nós tivemos, né? Nesse processo. Então, é isso. Estamos aí, gente. É muito lindo. Fica esse convite. Legal. Ricardo. Obrigado. Ricardo. Complementando o que a Adriana falou, eu também faria uma comparação da licença maestra com a música Dami, porque é isso. Você chorou como eu, riu como eu, né? Então, nesse projeto teve tudo. Teve muita alegria, teve choro de emoção, né? Então, e as de mãos dadas, né? Com muito amor, né? Então, foi tudo feito com muito carinho e emocionante mesmo participar desse projeto. Espero que todos aproveitem bastante e curtam essa sonoridade. E essa emoção passou no disco mesmo que eu ouvi aqui e fiquei emocionado também. É isso aí. Adilson Godoy, começando com o mais velho. É, respeito aos mais velhos. Você está com quanto, Adilson? Tem que perguntar. Você falou que você é o mais velho? 82. Olha só que beleza. Muito bem. Mas estamos aí no jogo, viu? Mas o seu recado final, Adilson. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fica à vontade. O meu recado final é o agradecimento, viu, Colibir? Primeiro a você que está dando a oportunidade de divulgar esse trabalho que hoje em dia a imprensa, não sei se olha muito para essas coisas. Nós estamos vivendo um calibre estranho. É a nossa missão aqui. É isso mesmo. É a nossa velho. E divulgar, ajudar, gente. Segundo, eu queria, depois de tantos anos de estrada, de música, me encontrar com essa rapaziada, queria agradecer ao Leonardo também pela iniciativa de criar, de tocar esse projeto para frente, porque é difícil mexer com papel, mexer com recibo, mexer com negócio de compra de banco. E eu já passei por isso nos meus projetos pessoais. Eu sei que é uma mão de obra do cão. É um negócio difícil de você fazer. a Anitta também, que trouxe você, filha do Dino, Anitta Galvão. E o companheirismo do Ricardo, que é um talento menino, um filho que deu certo. Esse é um dos meus, né? Graças a Deus, os meus cinco filhos. Todos deram certo. Todos estão tocando a vida comigo, para o meu orgulho, né? E agradecimento também da família que eu tive com a Silvia. Ao Theo, esse músico extraordinário, tem a fagulha do gênio, como tem o pessoal da geração dele. Ao Dino, velho amigo, companheiro de muitas letras. E uma coisa especial, sabe? A minha filha, Adriana. É linda, né? É linda. Obrigado. É, ficou emocionado. E o sorriso é da Silvia, né? Porque quem conheceu a Silvia como um real é igual, né? Sorriso é igual. Farinha do mesmo saco. Bom, a gente vai ficar muito emocionado aqui no final. Passa a palavra ao Theo e depois ao Dino. Fica à vontade. Até óbvio. Olha, eu só tenho a agradecer a você, a Colibri, pelo reencontro aí. E a todo esse pessoal que participou desse projeto. Foi um projeto muito edificante. Foi muito gratificante também pra gente, pra todo mundo que participou. E agora vamos ver o futuro desse disco, né? Eu espero que realmente haja um show de lançamento oficial do disco. E que o disco seja divulgado, né? É isso que eu acho que basta. Já vai estar tocando aqui na Rádio Brasil Atual, claro, né? Pois é, já começou bem. Já começou bem. Bacana. Espero que você dê exemplo pra outras rádios que estão tocando uma música de péssima qualidade, né? Vou falar a verdade. E nós viemos com esse trabalho aí na esperança de que as pessoas resgatem o ouvido, né? Porque a música tá difícil. Mas é isso aí. Perfeito, Theo. Muito obrigado. Dino Galvão Bueno, por favor. Então, pra esse último bloco que você citou, tem duas músicas, né? De minha autoria, que é a Marcha Rancho, né? O Rancho que não volta mais. Que é letra de Sérgio Lima, que eu tive a felicidade de interpretar junto com a Adriana. E tem o Saideira, que é uma composição minha com o Daltonio Nóbrega, que encerra esse trabalho, né? Com a minha filha cantando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Essas duas músicas eu compus em 2020. Em plena pandemia. E em nenhuma delas, eu suponho, né? Que tem algum traço de desespero, algum traço de qualquer sentimento negativo. Tem uma conotação de energia positiva pra esse momento que nós estamos vivendo. Então, resgatando aquilo que eu tinha dito anteriormente sobre a questão da pandemia, né? Eu diria que a arte, né? A arte com A maiúsculo, a música brasileira, aquela verdadeira, como o Theo citou, como a Dilson citou, e como os grandes compositores da música brasileira, contribuíram pra música, é a nossa forma de vacinar, né? E de ter alguma vitamina psicológica para que as pessoas possam, através da música, através da arte, usufruir de um momento melhor pra vida que se está aspirando, né? Então, é a nossa contribuição, quer dizer, o artista, ele tem que contribuir pra que haja uma energia positiva no planeta, né? Essa é a missão do artista, essa é a missão do músico, né? É isso. Legal. Desculpa se eu tô falando muita bobagem. Não, legal, Dino, muito legal. Essa mensagem é legal até pra um ano complicado, depois de dois anos de pandemia. Ainda estamos na pandemia, um ano político também complicado. É importante isso que você falou, fundamental. Então, quero desejar um abração pra todos vocês. Saúde, ó. Eu aprendi na linguagem da Libra que isso aqui é um forte abraço. O cara me ensinou que assim, ó, forte abraço. Então, forte abraço pra todos vocês aí. E a gente vai ficar com o rancho que não volta mais, tristeza que se foi e a saideira, tá? Colibri, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. A Dilso quer dar um recado final, diga lá. É o seguinte, a gente, quando atinge uma certa idade, a gente precisa muito que as coisas sejam mobilizadas em torno do nosso trabalho e da nossa vida. Agradecimento às nossas esposas, que estão do nosso lado, que sempre estiveram do nosso lado e que nos apoiam pra que a gente possa chegar nesse momento da nossa vida, um momento tão delicado com elas do nosso lado, levando a força que são necessárias. Eu agradeço a Cláudia e eu sei que o Teo agradece a esposa dele, o Ricardo também, o Leonardo também. Elas estão envolvidas no nosso projeto de vida. Beleza. E a Verinha. Olha, a Natália tá na produção também comigo. Fala aí agora você, Ricardo. Eu, a Natália e o Ricardo, a gente passou muitos momentos, nós três também. Muitas convertas online. Ricardo também, passei um mês no estúdio com ele, acordando com ele todo dia praticamente. Legal, gente. Um abração pra você. Obrigado, Bolivri. Saúde, saúde. Bolivri, Bolivri. Bolivri. Fale. Quer falar outra coisa, pode? Fale, Dino. Fica, vocês mandam. Isso aqui não tá gravando, não, né? Tá tudo gravando e vai pro ar, meu amigo. Aqui não tem história. É, diga lá. Então é o seguinte, eu tô vendo aí que atrás de você tem um negócio verde. Tem, tem, também tem. Quer falar de futebol hoje? Não, não vamos falar de futebol. Mas só quero te dizer o seguinte, se você tivesse algum defeito, não seria esse de você não torcer para o Palmeiras. E virar o campeão da Libertadores. Falou, falou o Palmeiras. Falou, falou o Palmeiras. Agora, tinha que ter detalhe. Aliás, que eu sou o único dessa roda, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Brigadão. Obrigado, Bolivri. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lembra do amor da gente? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Como os carnavais Hoje se apagou no tempo Como as marchas com ancho Que não cantam mais Hoje aquele amor semente Que era tão contente Foi perder a paz Hoje se calou no tempo E não tem mais tempo De um amor demais Hoje se perdeu no vento E nas marchas com ancho Dos velhos carnavais Acabou o nosso carnaval Toda tristeza Já passou E agora Um novo amor Vem surgindo Sorrindo Por isso Por isso Vou 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 Cantando agora Vou Levando agora A beleza Digo Um novo amor Que em mim Nasceu Vou Cantando agora Vou Levando agora Em minha cidade Só Tchau 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 Eu me despeço de um jeito diferente Obrigada minha gente, essa música era o bis Eu me despeço de um jeito diferente Obrigada minha gente, essa música era o bis Antigamente um show bacana terminava A plateia ovacionava e ia embora mais feliz Mas hoje em dia todo show quando termina Tem até uma rotina em que a plateia pede bis Quando não pedem muita gente acha estranho Pois o hábito é tamanho que virou obrigação O artista avisa que cantou a saideira Se levanta da cadeira, faz que sai, não deixa ou não Pois a plateia está de pé sempre aplaudindo E pedindo e insistindo para o show não terminar O artista volta a fim de estar encabulado Mas até tinha ensaiado e já sabe o que cantar Como não tenho uma obra conhecida Que a plateia comovida canta por todo o país Eu me despeço de um jeito diferente Obrigada minha gente, essa música era o bis Eu me despeço de um jeito diferente Obrigada minha gente, essa música era o bis Olha essa ideia Olha essa ideia Olha essa ideia Olha essa ideia O que é isso?